A presidência solicita que os deputados e deputadas façam os registros biométricos e terminal. Na verdade, eu vou pedir a suspensão por 15 minutos, saudando aqui o meu amigo, o diretor-geral do DR, o doutor Rodrigo, a doutora Karen Cristina Dias Gomes, coordenadora do Núcleo de Projetos de Infraestrutura e de Fortalecimento do Serviço Público do Comitê Gestor Próvulo do Madinho, representando a Luísa Barreto, em função de que várias pessoas estão credenciando ainda, lá na portaria da Assembleia, e outros convidados estão chegando a contento. Então, vou suspender por alguns minutos até o público poder se fazer presente. Obrigado. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-se aprovada e solicita-se a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a paralisação das obras de construção da ponte sobre o Rio São Francisco, no perímetro do município de São Francisco, e da pavimentação da MG 402, entre os municípios de Pintópolis e Urucuia, conforme apontado em ofício da Associação das Câmaras e Vereadores da Área Mineira da Sudene, endereçado a esta comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende esta audiência pública. Para dar início a esta audiência pública, esta presidência convida a tomar assento na mesa as seguintes autoridades e convidados. Convidar aqui a doutora Karen Cristine Dias Gomes, coordenadora do Núcleo de Projetos e de Infraestrutura e Fortalecimento do Serviço Público do Comitê Gestor, próprio Madinho, representando a Luísa Barreto, secretária de Estado de Planejamento e Gestão. Muito obrigado pela presença. Convidar aqui também o doutor Rodrigo Rodrigues Tavares, diretor-geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, representando o senhor Pedro Bruno Barros de Souza, secretário da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias. Obrigado, doutor Rodrigo. Convidar aqui também o doutor Daniel de Sá Rodrigues, promotor de justiça, responsável pelo Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público do Estado de Minas Gerais, a KOPP, representando também o doutor Jarba Soares Júnior, procurador-geral de justiça do Ministério Público de Minas Gerais. Obrigado pela presença. Convidar aqui também o proponente dessa audiência, representando a Associação de Câmaras e Vereadores da área mineira da Sudene, o vereador Rodrigo André Satellis, vereador pelo município de São Francisco e presidente da Avança. Aproveitando também a presença, quero convidar aqui para essa mesa o vereador Cleube Marques dos Anjos, presidente da Câmara Municipal de Urucuia, para sentar aqui na frente, por gentileza. E, por fim, convidar aqui também, dentre os presentes, o senhor Juliano Fernandes Leite, representante dos trabalhadores da obra da ponte do Rio São Francisco, lá no município de São Francisco, na divisa com Pintópolis. Faça favor, Juliano. Eu quero aproveitar e convidar os vereadores, as vereadoras, lideranças presentes aqui na galeria desse auditório, a fazer assento nas cadeiras aqui do âmbito interno do plenário, para poder contribuir com o debate também. E, dando rito à reunião, gente, queria trazer um pouco de como é que é o procedimento dessa audiência pública. Antes de tudo, quero aqui agradecer a presença de cada uma das autoridades aqui presentes, o doutor Rodrigo, do DR, a doutora Karen, da CEPLAG, o doutor Daniel, representando o doutor Jarbas, e também os nossos vereadores, aqui representados pela Avança e também pelas suas câmaras. O motivo dessa audiência se deu em função do ofício número 74, enviado a essa Comissão de Participação Popular, pela Avança, através do seu presidente, o Rodrigo André Sateles, que eu faço questão de ler aqui. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular e demais deputados. A Associação de Câmaras e Vereadores da área mineira da Sudene vem, através do seu presidente, endossado em unanimidade por seus associados, com a jurisdição sob cerca de 90 municípios e representatividade de aproximadamente mil vereadores, solicitar de vossa excelência articulação junto aos demais membros da Comissão de Participação Popular e dessa Assembleia Legislativa para a realização de audiência pública na Assembleia, em caráter de urgência para tratar de aspectos sobre a paralisação das obras de construção da ponte sobre o Rio São Francisco, no perímetro do município de São Francisco e da pavimentação da MG 402 entre os municípios de Pintópolis e Urucuia. A presente solicitação é capitaneada por parlamentares municipais da região afetada em alinhamento às reivindicações da sociedade civil organizada e busca garantir ampla discussão e visibilidade para a problemática em questão, uma vez que essa morosidade e prorrogação de prazos para a conclusão das obras mencionadas têm gerado desgastes e transtorno para toda a população local, que espera, com expectativa, a efetiva realização das obras prometidas. Na esperança de que o nosso pleito seja atendido, agradecemos desde já e reteramos votos de estima e distinta consideração. Quero aqui, Rodrigo, saudar o nobre colega, vereador de São Francisco, presidente da Avança, e dizer que a Comissão de Participação Popular ela é a porta de entrada para todo cidadão mineiro com relação a todas as ações da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Essa casa tem trabalhado através da nossa participação popular as ações diversas de todos os segmentos, da educação, da segurança, da saúde, da infraestrutura, e tem trazido aqui a representatividade do povo. Então, essa audiência pública ela foi convocada em caráter de urgência e até por isso nós justificamos a ausência de vários colegas e deputados que não poderão participar efetivamente dela, mas que estarão no dia a dia junto conosco participando das ações efetivas. Que o nosso intuito aqui, presidente da Avança e assim a todos os vereadores e população aqui presente é trabalharmos juntos poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, ministério público na busca da solução para esse problema que está sendo enfrentado lá no município. Então, assim que o Rodrigo trouxe essa demanda, prontamente a comissão acatou o pedido, aprovou. O nosso presidente da comissão, o deputado Marquinhos Lemos se fará presente em alguns instantes aqui. Outros deputados da comissão também se farão presentes ao longo do debate, só não estão no momento porque segunda-feira normalmente é um dia atípico na Assembleia. É um dia onde os parlamentares cumprem também seu trabalho de base e aí com isso nós tivemos uma dificuldade da presença inicial deles, mas eu quero informar a todos os parlamentares aqui dessa casa ainda não presente que nós contaremos com o apoio de todos para que junto com o governo do Estado, com os comprometentes do acordo da Trajeta da Crime de Brumadinho e com o Ministério Público possamos trabalhar o que virá para frente, uma vez que já foi posto pela empresa da obra da ponte do Rio São Francisco e também da obra de Urucuia, o descontrato com o governo do Estado. Então, quero aqui saudar cada um e cada um de vocês, dizer que vai ser o momento de debater com os proponentes, com os órgãos, o problema em questão e mais ainda sairmos dessa reunião com uma solução para aquilo que nós queremos. E aí, por isso, eu agradeço muito a presença de cada um aqui nesse ambiente e para dar seguimento ao nosso trabalho, eu queria combinar com vocês aqui o formato da audiência. No primeiro momento, nós passaremos a palavra, passaremos as palavras para os oradores aqui, convidados da mesa, no segundo momento, para o público e no terceiro momento, voltaríamos para a mesa, para as respostas, aos questionamentos, às perguntas apontadas durante o debate. Então, eu espero, assim, promover uma audiência de forma bem democrática, bem transparente e representativa. Afinal de contas, o que nós queremos aqui não é o lofote. Queremos aqui é fazer com que o Estado, através do Poder Legislativo, do Poder Executivo, com o apoio do Ministério Público, possa dar tratamento àquilo que o povo merece e precisa, que é uma solução para vermos essas obras conclusas o quanto antes. Então, agradeço muito a presença de todos vocês e quero aqui abrir os nossos trabalhos, desejando que tenhamos uma boa reunião, uma boa agenda e, para iniciar, eu passo aqui a palavra agora para ele, que foi um dos proponentes dessa audiência, o nosso amigo vereador Rodrigo André Sateres, da Silva, vereador da Câmara Municipal de São Francisco e presidente da Associação de Câmaras e Vereadores da Área Mineira da Sudene, da Avança. Oi. Primeiramente, boa tarde a todos. Quero aqui cumprimentar a mesa em nome do nosso amigo, colega, deputado estadual Ricardo Campos, no qual se dispôs a contribuir para que essa audiência viesse a acontecer. Quero aqui cumprimentar de forma especial também os nossos colegas vereadores, na pessoa de Cleopo, quero estender os cumprimentos aos colegas presentes, Netão, de Urucu, e a Eric Márcio lá de São Francisco, Ronaldinho, vereador também lá de São Francisco. Deputado, a ponte sobre o Rio São Francisco quanto a MG 402, ele é um sonho ainda que foi debatido ainda na construção de um plano chamado Cidades Irmãs, ainda quando se deu início à construção da capital inicial por Juscelino Kubitschek quando celebrou entre Brasília de Minas e Brasília DF um acordo na qual trocaria o topônio de Brasília de Minas para Brasília DF. Essa ponte é um sonho não da agora, é um sonho de longos anos de espera. Essa ponte se dá agora oriundo o recurso Brumadinho, como todos nós sabemos, mas também o projeto dela nós sabemos que foi construído ainda no governo anterior pela CEDNOR na qual fez a listação do projeto da ponte sobre o Rio São Francisco. Quero aqui também destacar que um sonho que se tornava algo algo tão esperado pela população muitas das vezes ele vem se transformando num assunto de crítica num assunto de desesperança num assunto de desrespeito para a população local do nosso município para a população regional porque é um sonho que muitas vezes nós estamos aguardando e não chega uma demora uma expectativa recebemos lá agora além dos fornecedores do nosso município não está recebendo pelo serviço prestado temos diversos trabalhadores trabalhadoras agora nesse momento desempregados oriundo dessa conjuntura temos emigrado para a nossa cidade trabalhadores de outros municípios e ficou uma situação assim que até então nós não temos a população não tem uma resposta de fato como vai ficar nós não temos uma informação oficial do estado não temos uma informação oficial do sentido em que como vai ficar essa situação de divergência nós protocolamos também um documento no CEINFRA tentamos ir no CEINFRA juntamente com vereadores e vereadoras da região não conseguimos ser recebidos sabe então a única forma de poder expressar a nossa vontade popular expressar aqui o nosso sentimento de indignação o nosso sentimento da região que nós estamos sendo cobrados não só pela população de São Francisco mas sendo cobrado por Urucu Iaarinos Riachinho sendo cobrado por São Francisco Icaraí de Minas Ubaí Brasília de Minas porque é uma região que a MG402 especificamente e a ponte não vai beneficiar não é só o Norte de Minas ela vai estreitar os laços com o Distrito Federal do Norte de Minas das Minas Gerais isso é um fato que todos nós já sabemos ao longo de datas nós sabemos da importância e magnitude que tem essa ponte quando foi anunciado até então que a dificuldade era o recurso para construir a ponte mas de forma chega um recurso de uma tragédia para o nosso município de uma tragédia para ser construída um sonho esperado um sonho que se torna palpável ao mesmo tempo se torna distante se torna distante do ponto de vista não temos informações suficientes enquanto população enquanto sociedade sobre como que vai acontecer então por motivos que a Vans que a Associação de Câmaras e Vereadores da área mineira acidente vem a essa casa através do deputado protocolar um ofício pedindo explicações para que possamos levar a resposta não só no sentido para os nossos eleitores mas levar a resposta para a população como toda porque não é só pelo sentimento como o senhor acabou de repetir pelo holoforte mas é pelo sentimento de construção social é pelo sentimento de ver que a cidade de nós vai poder fazer uma ruptura na sua economia nossa região vai fazer uma mudança na sua conjuntura recentemente nós esteve indo a Brasília DF é inabedicível não dá você vê o tempo todo o vereador Netão por exemplo na estrada filmando vendo os buracos da estrada agora eles pararam a obra na paralisação aí a estrada está péssima nós passamos recentemente lá talvez o DR ainda não passou lá recentemente mas quando nós passamos recentemente nas estradas lá o vereador passou o vereador que testemunha disso tem uns vídeos publicados recentemente as imagens estão aí para poder comprovar a estrada numa condição lastimável estava ruim antes de começar as obras a estrada piorou a estrada teve piora então se tratando da questão da economia local os fornecedores os trabalhadores que tem lá para receber a informação que chega lá para nós deputado é o seguinte para relação aos fornecedores que o DR iria cumprir para com os fornecedores olha para você ver a informação não oficial que chega para a gente lá na nossa cidade hoje um fornecedor acabou de usar outra ação judicial para poder recebê-lo aí ele colocou toda a estrutura dele os trabalhadores ainda perderam o emprego enfim é toda uma problemática social e econômica doutor Daniel é toda uma problemática envolvida na questão cultural e assim e nós estamos nessa expectativa a gente fica triste também de entender que a que talvez tivesse tido um diálogo mais mais perto com a sociedade tivesse um diálogo mostrando a população por motivo da então a parada das obras o motivo até então dessa dessa conjuntura explicando explicando através da informação oficial que batidor a gente ouve o tempo todo e nós sabemos que nós não podemos confiar em batidor eu enquanto presidente como que eu vou passar a informação de batidor uma informação que foi transmitida ali de uma forma não documental de uma forma solta para os meus para os nossos vereadores que a qual nós representamos a nossa aos nossos líderes as nossas organizações aos fornecedores aos trabalhadores e trabalhadoras então nós vem nessa casa poder buscar informação porque infelizmente nós não obtivemos até então do governo do estado as informações que nós estávamos precisando Obrigado vereador Rodrigo muito importante suas considerações para tratarmos aqui esses dois problemas primeiro é a interrupção das obras da ponte do Rio São Francisco e da MG 402 e o segundo são os problemas decorrentes delas em decorrências delas como essa questão dos apontamentos com os trabalhadores e fornecedores das empresas contratadas mas eu creio que aqui nós teremos respostas e condições de caminhar uma resolutividade passa a palavra agora para o Cleo Ben Marques dos Anjos presidente da Câmara Municipal de Urucuia para as suas considerações Boa tarde a todos em primeiro lugar queria agradecer ao Rodrigo pelo esse convite era uma coisa que a gente não poderia ficar de fora que é uma situação desde 1962 e 1962 a gente está esperando para esse projeto queria agradecer meu amigo Netão que no meio de esforço sempre está em luta de melhorias de tudo que é melhor para a nossa região queria agradecer ao deputado ao deputado Ricardo Campos pelo trabalho e sua dedicação e pedir que não deixe de olhar para a nossa região que é uma região sofrida é uma região que mais precisa de ajuda viu deputado eu quero que o senhor faça um empenho diferenciado para estar ajudando não só o asfalto que liga Urucuia a Pintópolis mas como a ponte do Rio São Francisco e eu tenho certeza deputado o senhor fazendo isso para a gente o povo urucuian de região só tem a agradecer e nunca o senhor vai decepcionar pelo trabalho pela luta e pela dedicação que aquele povo ali é um povo sofredor dedicado mas eu tenho certeza que o senhor precisar deles eles vão estar sempre buscando o que é de melhor para o senhor no momento eu agradeço a oportunidade obrigado Cleube muito importante suas considerações e passando a palavra agora para o Juliano Fernandes Leite representante dos trabalhadores da obra da ponte primeiro essa dinâmica gente da escuta porque aqui na comissão de participação popular nós temos feito isso os órgãos federados tem participado das audiências ouvido a população primeiro para depois fazer as suas considerações então passando para o Juliano logo após nós vamos abrir para os representantes de órgãos aqui poder contribuir com as suas considerações também com a palavra Juliano Fernandes representante dos trabalhadores da obra da ponte boa tarde a todos meu nome é Juliano eu sou um ex-funcionário da primeiro agradecer ao vereador Érica ao vereador Rodrigo essa oportunidade de representar e de falar um pouquinho que muitos se falaram da ponte da importância da construção da ponte obviamente é o mais importante que a região precisa tanto a ponte quanto o asfalto que liga a Urucuia só que eu percebi que andaram esquecendo algo muito importante que são os funcionários eu sou ex-funcionário fui demitido dia primeiro na realidade dia dois desse mês e trabalhei um ano e meio desde o início desde quando começou a abrir a cerca lá para fazer o canteiro eu estou lá trabalhando e no decorrer desse tempo eu vi tudo o que aconteceu dentro da empresa tudo do início ao fim do início da abertura do canteiro já começou os atrasos atrasos de pagamento atrasos de conclusão de um canteiro mas a questão não é essa essa vocês vão começar a entender no decorrer do assunto o que eu estou aqui para falar é para reivindicar também sobre os funcionários muitos foram demitidos não tiveram sua rescisão paga em dia alguns foram demitidos mais de oito meses e sequer recebeu sua rescisão completa outros foram demitidos a mais de um mês e sequer foi recebido seu acerto então assim o recurso para construir a ponte tem todo mundo sabe que foi oriundo de uma tragédia não veio de de imposto veio de oriundo de uma tragédia então tem que ser olhado com mais carinho para esse recurso então assim está causando Rodrigo Teles conseguiu colocar colocar bem a situação ele explanou bem ali no que na importância da obra só que um pouco esqueceram dos funcionários não só a demissão é o atraso o atraso do acerto e a falta de informação que a empresa coloca com os funcionários desde o dia que eu fui demitido antes do dia que eu fui demitido a empresa não informou nada para os funcionários nada os funcionários estão perdidos dentro do canteiro os que estão ainda para ser demitidos porque o que os funcionários sabem é o que a mídia soltou quando o seu Rodrigo publicou junto com o Pedro a nota falando que ia encerrar o contrato então a partir dali a empresa não forneceu nenhuma informação ao funcionário estão todos perdidos ninguém sabia quando que ia ser demitido como que ia ser demitido de que forma até que até que quando que a gente permaneceu na obra todo mundo ficou aquele suspense sem contar o problema grave que é a paralisação das obras que é mais importante do que isso ainda só que eu estou aqui para me falar dos funcionários eu o prazo para pagar um funcionário a rescisão a lei diz 10 dias o prazo expirou semana passada pelo menos o meu e de vários outros que está demitido também então assim eu estou aqui para mostrar para os senhores que tem o poder de nos ajudar de não causar mais uma tragédia porque quando você deixa de pagar um funcionário principalmente um acerto alguém que trabalhou um ano um ano e meio três, quatro meses você está causando uma tragédia familiar porque a pessoa além de ficar desempregado o tempo que ele empregou a vida que ele empregou durante esse tempo na empresa vai ficar por isso mesmo isso gente eu estou falando eu estou vindo aqui tomando essa coragem para vir falar com vocês é porque o histórico da empresa é sempre esse todas as obras que a empresa passou ela deixou esse tipo de tragédia então eu peço encarecidamente para todos vocês que não deixe a empresa fazer isso com as pessoas não deixe a empresa fazer isso que está fazendo tanto com os fornecedores que eu conheço vários amigos meus como eu sou da região eu conheço muita gente e vários amigos meus foram levados por mim para ser fornecedor da empresa vários e estão sem receber eles sabem que a culpa não é minha porque simplesmente eu levei eu estou trabalhando na empresa e vocês fornecem tentam fornecer para a empresa e eles foram lesados não receberam vou relatar um fato que aconteceu comigo agora quando eu estava na ponte eu fui transferido para o assalto para a movimentação ia receber uma promoção ia ser para a movimentação é tanto que eu comecei os dois canteiros tanto da ponte quanto da pavimentação em Urucuia tive nos dois e dei no início nas obras e agora recentemente quando começou a abrir uma frente em Pintópolis que ia ser duas frentes uma em Urucuia e outra em Pintópolis eu fui para Urucuia a gente foi para Urucuia para ficar em Pintópolis para ficar na pensão e a senhora da pensão mudou totalmente a vida dela para atender a empresa para colocar os funcionários da empresa dentro da pensão dela ela investiu e até hoje não recebeu um real nós ficamos dois meses praticamente lá comemos bebemos gastamos energia e água e ela não sabe se vai receber ela não sabe se vai receber nós funcionários que está os que está ainda fechado na empresa e os que não está todos estão apreensivos com medo de não receber porque o histórico da empresa é de deixar onde que ela passou é de deixar dívidas é de deixar fornecedores sem receber pessoas que começaram sua empresa sem receber funcionários que fizeram manifestações na porta das outras obras que elas tiveram por aí e não receberam eles usam de forma de não falar nada para o funcionário não explicar nada simplesmente deixa todo mundo apreensivo não diz nada hoje eu recebi informação que o pessoal foi para a obra não tinha nem água gelada se fosse hoje da obra que não tinha água gelada eu vivi esses um ano e meio faltando tudo até para o canteiro eu vivi dentro da obra faltando água gelada papel higiênico eu vivi isso eu corri atrás de fornecedores para me buscar na rua porque eu era tipo um severino da empresa eu fazia tudo por opção minha por opção minha isso não sempre fui dedicado nesses um ano e meio nunca faltei um dia de trabalho eu e vários outros nunca peguei um atestado dediquei um ano e meio da minha vida em prol da empresa para ter um sonho realizado porque as pessoas podem não acreditar mas para mim só de estar fazendo a ponte estar participando da construção da ponte era mais importante do que o meu salário quem me conhece quem sabe que eu trabalho na empresa sabe que eu estou falando a verdade eu dediquei um ano e meio para me ver a ponte sendo construída só que eu fui me frustrando durante o tempo a empresa não cumpriu com nada do que ela prometeu não só para mim para várias pessoas para vários fornecedores então o que eu peço desculpe o tempo de fala mas o que eu peço as autoridades aqui presentes é que que essa audiência pública não seja em vão tome uma decisão aqui nosso órgão de estado secretaria de obras quando for fazer a próxima licitação que espero que seja rápido para diminuir essa angústia das pessoas que perderam o emprego diminuir essa angústia das pessoas que estão esperando a ponte acontecer um sonho de mais de 30 anos tem muita gente que chega aí na porta do canteiro e perguntava será se algum dia eu vou passar nessa ponte e agora ficou ficou vago ninguém sabe porque é tanta promessa aí a empresa chega faz pior ainda faz pior ainda chega faz um monte de dívida na cidade dá uma esperança para muita gente de trabalho e não cumpre com o que foi prometido então assim o que eu peço é o seguinte é que nos ajude pelo menos os funcionários e os fornecedores a receber esse direito a receber esse acerto o acerto é digno de qualquer trabalhador é digno se a pessoa dedicou um ano e meio um ano e meio de trabalho e atrasar o pagamento ninguém aqui gostaria todos lá estão apreensivos os que estão trabalhando estão apreensivos então é isso que eu peço ao senhor Rodrigo ao representante do ministério público é que ampare a agenda dessa situação porque a empresa não vai amparar o histórico dela diz o contrário ela vai ganhar tempo vai ganhar tempo fecha as portas vai embora um deles um dos chefes me disse uma vez CPF não tem coração CPF não tem coração a empresa é um CPF você acha que ela está preocupada com o ajudante lá que tem um ano de trabalho e que vai parcelar seu acerto não tem então é isso que eu peço senhor deputado nos ajude nessa situação obrigado Juliano suas palavras são muito importantes para essa audiência até porque no início dela eu coloquei aqui muitos políticos e cidadãos estão acostumados com audiências públicas para holofote para meramente fazer discurso meramente fazer os VTs para televisão para a rede social e quando o Rodrigo solicitou essa audiência o Rodrigo Teles eu falei com ele que infelizmente até o mês de dezembro Carlos F as audiências públicas na Assembleia estão todas já limitadas nós temos várias reuniões do PPAG várias reuniões de várias comissões então a data disponível que nós teríamos era essa de hoje e até por isso não foi possível de mobilizar um público maior mobilizar mais parlamentares mas também a finalidade que nós queremos não é essa queremos é o que? sair daqui num acordo com o DR com a CEINFRA com a CEPLAG com o Ministério Público das resolutividades principalmente com essa questão dos trabalhadores com as questões dos fornecedores das empresas das obras lá mas mais ainda com as perspectivas das obras que nós teremos em breve porque é um sonho de toda a região e aí eu queria lembrar aqui aproveitando justificando a ausência o deputado federal Paulo Guedes pediu que justificasse a sua ausência em decorrência que hoje na parte da manhã e ainda não acabou está acontecendo uma audiência pública da comissão de povos originários da Câmara Federal lá no município de São João das Missões onde está sendo dialogado juntamente com a deputada Célia Jacriabá juntamente com o DENIT com o IBAMA e outros órgãos do Governo Federal sobre a viabilidade do licenciamento ambiental para a retomada de uma obra tão importante para a nossa região que é a obra do assaltamento da BR-135 do trecho de Itacarambi a manga obra aquela que o presidente Lula já garantiu dinheiro no PAC tem recurso disponível tem orçamento disponível e precisa cumprir aí o rito legal que é a questão do licenciamento ambiental então por isso ele não pôde estar presente mas pediu que eu lembrasse da luta essa luta da ponte do Rio São Francisco entre São Francisco e Pintópolis e do assaltamento de Urucu e a Pintópolis da MG-402 é uma luta que nós temos travado há anos com o deputado federal Paulo Guedes ainda quando era deputado estadual e quando nós estivemos no governo do estado o Rodrigo Telles bem lembrou nós conseguimos através de recursos orçamentários da SEDNOL em conjunto com o DR avançar na questão do projeto de engenharia avançar nos projetos de licenciamento ambiental que aí agora graças ao prestígio e grande capacidade de trabalho do doutor Rodrigo foi avançado lá no DR e eu espero que essa não vai ser mais os impedimentos então quero justificar aqui a ausência do deputado Paulo Guedes em função desse importante compromisso lá em missões e por isso ele não pôde estar presente mas se colocou à disposição de colaborar conosco na busca de recursos e na busca de solução para essa obra tão importante e aí remetendo ao deputado Paulo Guedes eu me remeto também aqui ao ex-deputado Virgílio Guimarães que lá em 2020 como nós já tínhamos projeto de engenharia já tínhamos licenciamento ambiental para essa obra ser conclusa mas não tínhamos recurso disponível para ela o deputado Virgílio Guimarães com apoio dessa casa aprovou aqui na Assembleia a lei 23.591 né perdoa 23.574 que originou a lei Weizen que permitiria o Estado usar recursos da concessão do pedágio da BR-135 né que todo mundo passa de Curvelo a Montesclados temos lá hoje uma rodovia privatizada e aquele recurso né da concessão que gera em torno de 100 milhões de reais para os cofres do Governo do Estado poderão ser revertidos em obras na região e aí na lei do deputado Virgílio Guimarães a principal obra garantida com aquela aprovação e sanção da lei seria a obra do assaltamento da MG-402 de Urucuia Pintópolis e também né a construção da ponte do Rio São Francisco entre São Francisco e Pintópolis porém no mesmo ano da sanção da lei do deputado Virgílio infelizmente ocorreu né a tragédia crime de Brumadinho que acabou originando uma lei estadual dos recursos em decorrência da tragédia crime de Brumadinho que é a lei estadual 23.591 então nessa lei foi aprovado nessa casa né a concessão de 11 bilhões de reais para que o estado pudesse investir em obras de melhorias na saúde na educação e na infraestrutura do estado que aí por bem veio ali com apoio do Ministério Público dos comprometentes da trajeta da crime da crime de Brumadinho garantir três obras importantes na região que seriam elas e que nós desejamos que sejam a ponte né sobre o rio São Francisco entre São Francisco e Pintópolis o asfaltamento de Urucuia a Pintópolis e também outras duas pontes né no rio São Francisco entre São Francisco e São Romão e também entre o município de Manga e Matias Cardoso a quem eu faço referência aqui a presença da vereadora né Pretinha de Merson lá do município de Matias Cardoso o qual agradeço a presença ao vereador Carlos C lá do município de Pedras de Maria da Cruz o qual agradeço a presença ao Evaldo Moura Santos chefe de gabinete da Prefeitura de Manga queria que fizesse assento aqui na frente por favor Evaldo que veio era que também saber com relação aos projetos de engenharia das pontes lá em Manga e Matias e São Romão e São Francisco o vereador Ronaldinho de Duca do município de São Francisco e o vereador Eric de São Francisco a qual nós agradecemos a presença então todo esse contexto histórico vai chegar aqui hoje onde nós acreditamos que através da fala do Rodrigo através da fala do Cleo e do Juliano ficou bem entendido e bem colocado para os órgãos a importância do papel deles aqui nessa audiência para darmos encaminhamento naquilo que nós propusemos e aí para dar seguimento ao trabalho a essa audiência eu passo agora a palavra para a doutora Karen Cristina Dias Gomes coordenadora do núcleo de projetos e de infraestrutura e fortalecimento do serviço público do comitê gestor próprio Madinho representando a secretária Luisa Cardoso Barreto da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Obrigada deputado boa tarde a todos como foi sinalizado aqui os recursos para essas obras advém do acordo judicial celebrado entre o Estado de Minas Gerais Ministério Público do Estado de Minas Gerais Defensoria Pública do Estado e o Ministério Público Federal juntamente com a empresa responsável pela barragem é um acordo judicial celebrado por meio de mediação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais foi celebrado em fevereiro de 2021 o acordo prevê o recebimento de recursos pelo Estado de Minas Gerais e contratação e execução dessas obras o recebimento dos recursos ele tem um cronograma ele é parcelado e o recebimento tem sido realizado conforme o cronograma previsto então hoje a gente pode afirmar que os recursos para essas obras estão no caixa do Estado disponível para a realização dos pagamentos à medida que a execução de fato é realizada seguindo os procedimentos administrativos que são executados sob responsabilidade do Departamento de Estrada de Rodagem aqui a nossa expectativa da retomada das obras para dar continuidade à execução e aos pagamentos regulares conforme o ritmo demandado muito obrigado é uma alegria de ter uma grande amizade saber da competência dele e que eu sei do empenho dele enquanto diretor geral do DR doutor Rodrigo Rodrigues Tavares diretor geral do DR Departamento de Edificações de Estrada de Rodagem do Estado de Minas Gerais representando aqui o secretário Pedro Bruno Barros de Souza da Secretaria de Estado de Infraestrutura Mobilidade e o Governo de Minas Gerais Boa tarde Boa tarde deputado Boa tarde doutor Daniel minha colega de governo Karen vereadores representante aqui dos trabalhadores Juliano né Juliano obra nem sempre sai da forma com que a gente planeja e que a gente espera eu tive a satisfação na época assim que eu tinha assumido a diretoria geral do DR e ir a São Francisco da ordem de início nessa ponte e por ser de uma região muito parecida com o Norte de Minas eu sou do Vale do Mucuri mais precisamente lá em Carlos Chagas lá na outra ponta eu sei do tanto que aquela obra vai mudar e beneficiar a região do Norte de Minas como um todo né a principal ligação do Centro-Oeste com o Sul da Bahia né talvez vai ser essa essa rota aí que vai ser criada com a ponte e a LMG 402 então na época foi uma satisfação enorme ter ido lá pra poder dar o pontapé inicial né efetivo na construção de um equipamento público que vai com certeza transformar a região e aqui queria fazer um só um breve resumo né de de lá pra cá o que aconteceu e onde é que nós estamos e onde é que nós pretendemos chegar aí muito em breve né a gente deu ordem de início na estrada em final de agosto na ponte a gente tinha dado ordem de início em fevereiro a gente não tinha retrospecto de trabalho com a empresa KPE mas ela fez ela ganhou a licitação né ela cumpria todos os requisitos legais para isso e assinamos o contrato com a empresa a empresa desde o começo sempre teve um baixo rendimento o que era possível ver no acompanhamento de medição e no trabalho efetivamente prestado pela empresa a estrada a gente não pôde avançar muito realmente porque o período chuvoso se iniciou a empresa nós demos ordem de início em agosto logo em setembro era o período que ela tinha de mobilização outubro começou chuva e tal então ainda dava para poder ter esse tipo de argumento né nós vamos começar mesmo em março e assim esperamos mas a ponte sempre realmente com um desempenho efetivo muito baixo muito aquém do que era necessário uma obra dessa a empresa teria que estar tendo lá entre 4 e 5 milhões de medição por mês ela media 800 mil 1 milhão então realmente sempre no ritmo baixo em março quando o secretário Pedro Bruno assumiu eu me lembro que foi realmente a primeira reunião que eu tive com ele foi de falar nós temos um problema muito sério que nós temos que resolver que é as obras da KPE no Norte de Minas a empresa não está tendo um desempenho satisfatório e temos que resolver secretário e aí chamamos a empresa no começo de março para uma reunião vieram sócios à época de São Paulo para poder reunir conosco e nos foi informado na época que a empresa passaria receberia novos investidores e que esses investidores reuniriam com a gente na semana que vem e o que foi feito na outra semana chegou um grupo novo que assumiu que havia assumido o controle da empresa isso já no final de março e a gente ficou pactuado nessa reunião isso tudo tem tem ata tem registro que ela teria 60 dias para poder aumentar mobilizar mais equipamento nas duas obras comprar insumos para as obras e quitar com os fornecedores e a gente passou a fazer reunião semanal com a KPE para poder acompanhar o desempenho desses dois contratos a princípio a empresa pagou parcialmente com os fornecedores a gente viu isso na obra de Pintop e Urucu realmente chegou bastante equipamentos novos chegou equipamentos realmente nós tivemos no local e vimos e na obra da ponte houve que foi muito pontual em maio uma evolução de faturamento muito grande ela realmente desenvolveu um ritmo de trabalho grande no mês de maio e de junho o que nos levou a crer que poderia que esse contrato poderia ser salvo porque esse contrato poderia a empresa poderia recuperar o ritmo de trabalho lá a fim de fazer o que a gente tanto espera que é ter as obras entregues chegamos em julho as máquinas realmente que a empresa havia alugado em Pintop e Urucu nunca saíram dos patos eles não conseguiram sequer fazer ter fornecimento frequente de material de base subbase e a obra da ponte voltou a um patamar que estava quando a gente passou a fazer o acompanhamento semanal em um ritmo pífio de obra e aí passamos a tratar junto a empresa da rescisão do contrato e vereador eu peço só uma parte aqui todos os nossos passos foram sendo constantemente informados de forma oficial tanto que a gente reuniu com a empresa no dia 18 de setembro dia 19 de setembro tem uma nota oficial em todos os meios de comunicação do governo e um vídeo que eu gravei junto com o secretário para poder enviar para a região a nota oficial ela é muito clara e é uma nota oficial nós estamos reincindindo o contrato com as empresas a empresa terá no contrato da ponte 60 dias para continuar trabalhando nós ainda temos aí uns 35 a 40 dias e por que isso é porque tem serviços que estão em execução que estão abertos que a gente precisa que a empresa que a gente tenta fechar por exemplo uma viga se ela ficar exposta lá toda a parte de ferragem aquilo vai enferrujar e vai gerar um prejuízo muito maior para o Estado então por isso que a gente deu esse prazo 60 dias até porque é o prazo também que a gente precisa para internamente se organizar para preparar um novo edital de licitação então assim o nosso comunicado ele foi muito claro e muito firme nesse sentido de que estamos reincindindo o contrato então os contratos serão reincindidos os dois contratos o da obra o da estrada vai ser o prazo de 30 dias que a gente deu para a empresa já está se esgotando para poder terminar um ou outro serviço que faltava então nós vamos reincindir ainda em outubro e do contrato da ponte ele será reincindido em novembro e aí a gente espera já estou avançando um pouco mas temos coisa ainda para falar antes a gente espera publicar um novo edital de licitação como minha colega Karen falou que os recursos estão garantidos estão em conta do Estado e a gente pretende publicar um novo edital de licitação das obras da estrada da 402 em novembro e da ponte em dezembro para que a gente possa ter aí novas empresas contratadas para continuar e finalizar essas obras a partir do próximo período do fim do próximo período chuvoso e até uma questão que a gente falou no vídeo também nós vamos até mudar uma concepção de projeto nós vamos separar a LMG 402 em duas a fim de dar maior celeridade na obra agora então nós estamos dividindo o projeto praticamente ao meio vamos ter duas empresas que aí vai depender do processo licitatório pode ser a mesma pode ser duas diferentes mas vão ser duas licitações dois contratos diferentes uma para poder fazer a partir de Pintópolis e a outra para poder fazer a partir de Urucuia então isso é uma é uma mudança que a gente a gente já está fazendo no projeto para poder ver se a gente consegue dar mais celeridade na obra com relação aos fornecedores e aos funcionários obviamente isso é um tema que nos deixa extremamente preocupados realmente é uma situação que a gente jamais queria que estivesse ocorrendo mas nós enquanto Estado temos muita limitação de ação efetiva porque na verdade o contrato da Ponte ele é de um consórcio 70% da empresa KPE 30% da empresa Nova NGVIX e eu não posso fazer um pagamento direto para o fornecedor A ou para o fornecedor B eu infelizmente eu tenho que pagar quem tem contrato com o DR a gente tem limitações legais que nos impedem muitas vezes de fazer o que a gente o que a gente gostaria mas até e aqui tem que citar aqui o doutor Daniel em nome do doutor Jarbas que está sempre acompanhando esse processo que vão poder nos dar um suporte grande nisso acho que com o apoio do Ministério Público e da Justiça de forma geral acho que a gente pode aí unir esforços em que pode haver algum tipo de composição que me permita doutor fazer um pagamento e aí a Justiça passar isso para os fornecedores se for o caso mas e queria reiterar que também é o seguinte não tem nenhuma medição em atraso com as empresas foi tudo rigorosamente sendo pago em dia aliás isso não é uma prática desse contrato isso é uma prática desse governo todos os nossos contratos são pagos rigorosamente em dia tudo que a gente contrata é pago em dia a empresa apresenta a medição em poucos dias a conferência depois que a medição é aprovada que a empresa emite a nota fiscal 3, 4 dias úteis o dinheiro está na conta da empresa e nesse contrato não foi diferente está tudo rigorosamente em dia a empresa apresentou um relatório de medição do mês de setembro que ele ainda está sendo processado até pedi para a minha equipe lá uma estimativa uma estimativa entre 700 mil e 1 milhão é o que a empresa tem a receber de setembro e assim que for aprovada e que a nota fiscal for medida isso será pago imediatamente que é o nosso compromisso lá enquanto estado com os contratos que a gente tem em vigor por fim também vereador só respondendo aqui também semana passada a gente iniciou uma melhoria na MG 402 vindo de Urucuia até receber as fotos aqui do nosso coordenador regional foi feito o serviço de está sendo feito de patrulhamento em cascalhamento dos pontos críticos isso era uma preocupação nossa também e a gente espera chegar esse serviço até Pintópolis obviamente lá é uma região eu já tive nessa estrada algumas vezes então assim por mais que a gente faça serviço de melhoria é muito difícil você manter aquela estrada no nível de trafegabilidade bom por causa do solo das questões que envolvem a região mesmo a gente não tem jazida de cascalho próxima mas os serviços estão sendo feitos e continuarão sendo feitos outra questão a gente tem uma preocupação muito grande com relação ao canteiro de obra da ponte de São Francisco a gente está ainda em estudo e como que a gente vai fazer para contratar uma segurança para que a gente tenha o mínimo possível de prejuízo com o que o Estado já pagou com o que foi feito lá já no local então isso também é uma preocupação nossa que a gente está ainda estudando como resolver mas vamos resolver até o final do contrato eu eu acho que eu passei por tudo deputado eu fico aqui à disposição também se eu tiver esquecido algum ponto mas de forma geral eu narrei e tentei narrar o que foi passo a passo desse embrólio realmente obra infelizmente às vezes a gente tem que passar por esse tipo de problema mas vamos agora trabalhar de forma dura para que a gente no próximo processo licitatório tenha uma empresa boa que a gente entregue essa obra no menor prazo possível e vamos junto sempre discutindo eu estou sempre à disposição vários de vocês aqui eu já tive oportunidade de conversar por mensagem de WhatsApp ou telefone eu continuo seguindo à disposição já recebi diversos fornecedores lá no DR de vários segmentos que estão com prejuízo ainda na obra eu fico sempre à disposição para poder discutir e tentar ajudar da forma em que a lei me permita muito obrigado obrigado doutor Rodrigo eu bem sou testemunha do seu comprometimento do seu compromisso com as pautas e sei bem que se muita coisa não está sendo feita no nosso estado ainda não é por sua falta de vontade iniciativa mas talvez pela priorização do governo que às vezes ainda não tem observado não tem visto então quero dar segmento aqui às falas passar agora a palavra para o doutor Daniel de Sá Rodrigues promotor de justiça responsável pelo centro de apoio operacional das promotorias de justiça de defesa do patrimônio público de Minas Gerais a KOPP representando o doutor Jarvis Soares Júnior procurador-geral de justiça do Ministério Público de Minas Gerais muito boa tarde a todos queria agradecer e cumprimentar deputado Ricardo Campos e agradecer pela oportunidade em nome de vossa excelência cumprimentar todos os que estão aqui na mesa e todos que participam dessa audiência pública queria parabenizar primeiro pela iniciativa pelo trabalho porque a gente consegue de fato operacionalizar uma participação e a transparência nas informações para a população que é realmente destinatária de todos os nossos serviços seja da Assembleia do Ministério Público o Poder Executivo todos que estão aqui para servir a sociedade então para mim uma satisfação estar aqui também a pedido do doutor Jarvis que não tem como comparecer até pelo tempo de marcação mas ele me encaminhou até no feriado pedindo para que eu ouvi essa que eu fiz um remanejamento de uma reunião que eu tinha para poder participar que eu acho muito importante a gente poder estar aqui prestando as informações e prestando contas do que está sendo feito como já foi dito aqui essa obra é fruto da tragédia do acordo que foi feito com a empresa em função da tragédia de Brumadinho e não só essa obra mas toda a aplicação de recursos desse acordo ele vem sendo essa aplicação vem sendo acompanhada muito de perto pelos compromitentes o conselho de compromitentes e pelo ministério público também porque sempre foi uma questão de honra que aquelas vidas perdidas não se transformassem em recursos mal empregados então toda a construção do acordo foi nesse sentido e todo o acompanhamento e execução também nesse sentido e especificamente em relação a essa obra tive a oportunidade de participar até momentos anteriores de discussão sobre valor que já tinha contratado reajustamento e como o doutor Rodrigo colocou realmente quando se faz uma licitação e quando se contrata há um todo um um cuidado pelo contratante para cercar de problemas de buscar o melhor contratado não só o melhor preço mas o melhor contratado com capacidade técnica mas às vezes acontecem problemas como foi colocado nesse caso não é uma empresa só mas um consórcio e aí o que a gente percebeu até participei da reunião em setembro lá na cidade administrativa e o que a gente consegue perceber é que entre outros fatores que possam ter acontecido houve alguma divergência entre as empresas do consórcio que prejudicou o andamento das obras infelizmente a população que não tem culpa nenhuma disso que espera pelo serviço os trabalhadores os fornecedores acabam sendo prejudicados por questões internas do consórcio o consórcio como se fosse uma sociedade de duas empresas no caso se elas não estão se entendendo bem aquilo ali vai resultar num problema que acaba afetando a execução do contrato então o Ministério Público desde quando tomou conhecimento dos primeiros problemas de falta de pagamento de atras na execução da obra o Ministério Público instaurou um procedimento nós temos uma coordenadoria regional do patrimônio público de defesa do patrimônio público em Montes Claros a doutora Daniela Queiroz que é a nossa coordenadora lá ela instaurou o procedimento foi feita imediatamente uma vistoria talvez os trabalhadores devem ter visto até os carros do Ministério Público fizemos entrevistas fizemos apuração e de fato foi constatada essa falta de execução ou esse atraso na execução e a partir disso a gente foi acompanhando e buscando uma solução o que acontece que foi muito bem colocado pelo Rodrigo Lee é que quando se precisa legalmente se precisa fazer a licitação tudo depende de prazos e depende de edital de avaliação não é uma contratação como a gente faz eventualmente na nossa casa ou na nossa empresa que a gente consegue contratar de um dia para o outro porque o poder público precisa se submeter a licitação e todos os procedimentos legais para isso então o que se buscou e aí eu posso trazer aqui a informação pelo Ministério Público o que se buscou assim como também do Executivo foi salvar esse contrato para que a obra fosse executada para que o atraso que já tinha sido verificado não fosse maior ainda porque quando se chega ao ponto de rescindir um contrato fazer todo uma nova um novo edital uma nova planilha outros elementos até cercar questões que foram de uma licitação como ele colocou separar os objetos e outras questões que nós discutimos inclusive nessa reunião da cidade administrativa para tentar evitar novos problemas isso gera um novo atraso no cumprimento do contrato então a tentativa de se salvar diante das colocações das próprias empresas consorciadas foi para evitar que um atraso que realmente já existia se transformasse num atraso ainda maior então foi tentado houve como foi bem colocado um aumento da execução uma aparência de que a situação ia então realmente andar mas infelizmente isso voltou a apresentar problemas voltou a ter essas questões os problemas de pagamento com fornecedores locais sempre tiveram uma importância e uma atenção muito grande pelo Ministério Público também pelo Executivo mas a gente conseguiu perceber que aquilo ali não estava andando bem então a solução da rescisão do contrato foi apresentado nessa nessa reunião que foi feita na cidade administrativa estava lá presente e a questão é que não havia mais vamos dizer assim como dar um voto de confiança àquele consórcio e era melhor então ter mais algum atraso e se buscar uma melhor empresa ou um melhor consórcio do que insistir naquele que estava frustrando as expectativas já há um ano e meio sem apresentar os resultados esperados então o que a gente o que foi discutido ali foi essa questão da rescisão obviamente no âmbito interno do do Poder Executivo vão ser tomadas as providências como o Dr. Rodrigo colocou para que essa rescisão os efeitos dessa rescisão não sejam um prejuízo financeiro para o Estado até porque o recurso que está lá que vem do acordo de Brumadinho ele vai ter que suportar a obra toda então a gente não pode perder recursos ali isso é uma premissa que a gente tem sustentado e defendido para que o recurso chegue realmente ao seu destinatário com o resultado da obra então essas questões foram pontuadas obras que deveriam ser terminadas por isso um prazo para rescisão maior ou menor de acordo com os objetos de contrato e obviamente depois as esferas de responsabilização vão funcionar o Estado vai aplicar as suas penalidades ao consórcio eles até na reunião eles já sabem que vão ser penalizados eles não tem como discutir ou melhor vão discutir mas sabem que serão penalizados o Ministério Público também além da da punição administrativa que o Estado irá fazer dentro dos seus mecanismos legais também vai atuar para buscar uma reparação maior e aí com foco na aplicação de penalidades adicionais e também para tentar buscar uma reparação tanto a população que ficou sem o serviço por esse tempo quanto aos fornecedores e trabalhadores a gente tem esse espectro de atuação mas a gente precisa que as coisas andem e agora um dos pontos muito importantes que a gente tem é o acompanhamento dessa nova licitação pelo Ministério Público foi solicitado nessa reunião que a gente tivesse o acompanhamento em tempo real do procedimento da nova licitação para que a coordenadoria regional tenha essas informações também em tempo real que facilita o controle e a questão também social que é muito importante e que é um móvel da nossa atuação a gente tem um cuidado especial e inclusive nessa reunião a gente buscou chegou a levantar algumas possibilidades mas como bem colocado pelo doutor Rodrigo aqui infelizmente algumas amarras legais impedem de fazer uma satisfação mais imediata pelo próprio Poder Executivo a própria empresa falou não pode pagar direto os fornecedores não pode porque não tem como o Poder Executivo fazer esse pagamento mas a gente nessa reunião a gente colocou e aí é uma uma possibilidade que eu já trago aqui a gente colocou tanto o nosso centro de autocomposição do Ministério Público que é o Compor a AGE também tem uma Câmara de Resolução de Conflitos a gente se colocou à disposição para com os dados esses levantamentos que iam ser feitos foram feitos de batimento de crédito débito devolução de material pagamento de material enfim medição de serviços adicionais ou serviços que ainda tinham que ser executados para que a gente pudesse sentar todos à mesa de uma negociação com as empresas para buscar uma solução que atenda independente da responsabilização que vier que atenda diretamente à população local incluindo os trabalhadores incluindo os fornecedores porque se a gente conseguir construir consensualmente dentro desse acordo uma forma que o Estado possa cumprindo a lei efetuar os pagamentos devidos e garantir dentro de um acordo que esses pagamentos serão utilizados para para saudar esses débitos eventualmente apurados que ainda não tenham sido pagos a gente consegue dar uma segurança a todos porque a gente precisa de segurança jurídica não adianta por exemplo o Estado falar vou pagar direto ao fornecedor a gente tem uma série de problemas esse pagamento pode ser glosado pelo Tribunal de Contas esse pagamento pode eventualmente até beneficiar um fornecedor e prejudicar outros porque se a gente se o Estado pagar a um fornecedor de acordo com a informação da empresa mas se ela omitir um outro fornecedor alguém recebe e outro não recebe então a gente precisa construir uma solução com segurança jurídica para que a gente apure efetivamente os valores os débitos e que a gente consiga construir essa solução nesse primeiro momento o que eu tenho conhecimento aqui o Rodrigo pode complementar se eu estiver esquecendo de alguma coisa foi dada prioridade a esses levantamentos que permitiriam a rescisão do contrato e a nova licitação para que a gente priorizasse também o reinício das obras já no início do ano que vem e que a gente possa ter elementos para sentar nessa mesa e trazer as duas empresas envolvidas nesse consórcio para que a gente possa saudar esse débito que eles deixaram lá porque realmente são dois pontos muito importantes a frustração da população local pela falta da obra e a frustração da população local com o não pagamento de fornecedores a dona da pensão os funcionários isso também gera um problema social que a gente tem que estar muito atento e a gente está muito atento para tentar resolver então o acompanhamento vem sendo feito são situações que decisões que foram tomadas para evitar um prejuízo maior chegou um momento crítico em que a decisão da rescisão do contrato era única cabível e agora a gente tem que trabalhar para que os efeitos dessa rescisão sejam minorados em termos de atraso de obra e que a gente consiga a partir de uma solução com segurança jurídica buscar aí a satisfação também dos credores locais dos trabalhadores fornecedores enfim então só colocando essa questão do Ministério Público se for estou à disposição também para alguma informação adicional e talvez se tiver alguma complementação mas assim aqui a gente realmente está trabalhando para o melhor resultado possível nessa questão do documento das obras muito bom doutor Daniel agradeço sua participação em nome do doutor Jarbas representando aqui o doutor Jarbas e o Ministério Público nessa importante audiência onde o doutor Daniel colocou com clareza gente que a intenção é criar um passivo jurídico aí que permita resolver por parte dos problemas que o contrato com a empresa pode não estar sendo efetivado então eu quero dar seguimento aqui para poder passar agora para o público mas antes eu queria já trazer algumas considerações para que o doutor Rodrigo pudesse junto com a CEPLAG estar nos ajudando a trazer os esclarecimentos da população de São Francisco e região quero que saudar também o vereador Netão de Urucuia que está ali prestigiando e vai fazer uso da palavra daqui a pouquinho também dizer da importância da sua participação Netão e queria trazer aqui alguns pontos doutor Rodrigo o contrato com a KPE prevê a garantia da execução de 5% sob o valor da obra que foi de 118 milhões 525 mil 721 reais e 20 centavos ou seja de um total de 5 milhões 926 mil o governo o governo por meio da CEINFRA iniciou no dia 19 de setembro de 2023 o processo de rescisão dos contratos com a empresa KPE referente às obras da construção da ponte sobre o Rio São Francisco e a pavimentação da MG 402 Pintobos Urucuia a decisão foi tomada conforme nós ouvimos aqui e observamos também pelas publicações do governo após uma reunião com representantes da empresa do Ministério Público dos comprometentes diante da recorrente incapacidade da construtora de avançar com serviços conforme a obrigação contratual dela de acordo com a legislação o contrato prevê multa de até 20% do saldo remanescente do contrato para caso de descumprimento de qualquer clausa contratual para aplicar essa multa tem que ser instaurado um processo administrativo punitivo e o contrato também prevê que a contratada é obrigada a responsabilizar-se pelo pagamento dos encargos fiscais tributários civis previdenciários e trabalhistas resultante das contratações de obras e serviços aí algumas perguntas para o senhor nos ajudar a agradecer a população aqui e aos vereadores e lideranças aqui presentes primeiro foi instaurado o processo administrativo punitivo em caso positivo qual a fase que está esse processo atualmente segundo a garantia da execução do contrato pode de alguma forma ser utilizado para que os empregados dessas obras e para que os fornecedores dessas obras tenham seus direitos garantidos terceiro segundo a garantia da execução do contrato pode de alguma forma ser utilizado para que os empregados da obra e os empreiteiros e os fornecedores recebam seus direitos terceiro quando a obra será licitada novamente quarto a empresa alegou algum motivo para se tornar inadimplente com as obras então assim são questionamentos bem pontuais e bem significativos porque são bem objetivos o Juliano está aqui em nome dos trabalhadores vários empresários não puderam se fazer presente por vários motivos mas mandaram mensagem pediu aos vereadores que trouxessem os questionamentos o doutor Daniel colocou bem não há um instrumento jurídico que garanta a permissividade do Estado pagar direto para os trabalhadores e para os fornecedores mas nós podemos muito bem como encaminhamento dessa reunião até pedir que fosse redigido aqui um requerimento combinar aqui a criação de um comitê de acompanhamento desses pagamentos para que nenhum trabalhador para que nenhum empresário seja lesado pelas grandes empresas que ao ganhar a licitação das obras mostraram demonstraram capacidade financeira suficiente para tocar uma obra de tamanho envergadura então são alguns apontamentos que nós queremos que o senhor nos responda e logo após sua resposta nós vamos abrir também para que os vereadores para que o público em geral possa poder fazer sua consideração também vamos lá deputado a partir do logo após a reunião que a gente fez no dia 18 a gente notificou a empresa ainda no dia 19 e essa notificação ela já é a origem do processo administrativo que gerar punição para a empresa então o processo ele foi aberto imediatamente com a notificação da empresa de que estávamos solicitando a rescisão do contrato e a rescisão os três principais pontos que o senhor citou de forma geral aqui esse processo deixará a empresa inidônea não vai poder contratar com serviço público por um determinado período ela tem uma multa contratual prevista de 20% sobre o valor residual do contrato se fizéssemos uma conta e a grosso modo a empresa teria que pagar 30 milhões de reais de multa 30, 35 milhões de reais de multa ao Estado e teríamos a execução da garantia então acho que essas são as três principais penalidades que serão feitas dentre outras que tem no contrato e no processo administrativo agora desde que se respeite contraditória ampla defesa que o processo corra de forma dentro da legalidade então é isso que a gente está buscando a princípio como o doutor disse que a empresa não colocou óbice algum na reunião a abertura do processo até porque essa era uma preocupação muito grande nossa porque se a empresa porventura começasse a colocar óbice na rescisão contratual isso poderia se arrastar por seis meses um ano a empresa recorre aí a juíza uma ação pedindo para poder suspender o processo e a gente não conseguiria licitar a obra novamente se o contrato não tivesse devidamente rescindido então uma preocupação nossa no momento de discussão com a empresa e de rescisão e de buscar o entendimento da rescisão do contrato foi de que a gente pudesse fazer isso da forma consensuada com a empresa para a gente poder ser o mais breve possível agora no processo de licitação com relação ao aproveitamento da garantia para poder pagar fornecedores a princípio não acho que não existe essa previsão acho que dentro do que o doutor citou aqui também de repente a gente fazendo dentro do compor que é a câmara de composição do ministério público do CEPRAC da GE pode buscar alguma alternativa em que se use esses recursos para quitar os fornecedores mas tem que ser dentro do âmbito fora do âmbito administrativo eu não poderia fazer isso de ofício então isso aí teria que ser algo a ser discutido junto com os órgãos competentes com a advocacia do Estado com a justiça de forma geral mas a princípio eu acho difícil até porque você não executa essa garantia do dia para a noite também a gente vai ter um processo como eu disse administrativo para poder gerar essas 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 punições com relação a nova licitação eu citei aqui anteriormente a nossa expectativa é de ainda em novembro soltar o edital de licitação do trecho da 402 pintópolis urucuia e em dezembro da ponte de São Francisco e o complemento da pintópolis obrigado doutor Rodrigo deputado se me permite já para avançar aqui em dois temas que você citou e eu esqueci de falar ponte de São Romão a gente licitou o projeto iniciou o procedimento licitatório no começo do ano a gente homologou a licitação em junho em julho a empresa começou a execução do projeto de São Romão a expectativa é que esse projeto fique pronto até julho do ano que vem a ponte de manga o projeto foi concluído agora em setembro mas de forma muito clara e transparente de forma geral a gente teve mais obrigações no termo de acordo que foi no final feito na assembleia do que garantir orçamentário e recurso para isso então hoje a gente não dispõe de fonte orçamentária ainda para iniciar o processo de licitação da ponte de manga mas o projeto acabou de ficar pronto e assim que a gente tiver recurso vamos iniciar essa licitação obrigado e não só essas obras a obra de manga deputado tem diversas outras que constam no acordo mas que não tem fonte orçamentária ainda para elas obrigado doutor Rodrigo eu agora vou abrir a palavra ao público presente nós tivemos aqui gente seis inscrições então nós vamos passar três inscrições ou melhor a consciência da mesa já passar para seis inscrições e depois a gente finaliza com as conclusões e encaminhamento eu acho que tem algumas falas aqui que estão meio repetidas então acho que vai ser bem possível de fazer as seis primeiro vamos chamar aqui agora para fazer a uso da fala a vereadora de Matias Cardoso Maria de Lourdes Cordeiro nossa amiga Pretinha de Messon uma boa tarde a todos quero cumprimentar aqui a todos que estão presentes que nos acompanham pelas redes sociais em nome do nosso deputado Ricardo Campos parabenizar Ricardo você ao nosso vereador Rodrigo Teles presidente da Avanço em trazer temas tão importantes que vai trazer melhorias para o nosso povo é importante o debate para a gente saber como está o andamento e a minha pergunta era sobre como que estava o processo da ponte que liga sobre o Rio São Francisco que liga a cidade de Matias Cardoso a manga e dizer que a gente passa por muitos transtornos lá está o nosso amigo aqui lá de manga também representando manga é muito transtorno que a gente enfrenta lá dia a dia quando os períodos chuvosos esses transtornos aumentam por conta que a gente passa mais de duas horas para poder atravessar o rio então assim é de suma importância não só para a realização do sonho do nosso povo do norte de Minas mas também interferirá muito na economia local muito obrigada Obrigado Pretinha está inscrito agora o vereador Netão do município de Urucuia Boa tarde o deputado quero parabenizar pela iniciativa Rodrigo Teles presidente Cleuber vereador em Urucuia eu só quero aproveitar e vou direcionar para o Rodrigo e o Rodrigo sempre que nós o procuramos atendeu muito bem sempre sobre dialogar com aquela população que Urucuia sofre com esse problema Rodrigo e eu queria pedir Rodrigo que acelerasse um pouco eu sei que tem um prazo mas que acelerasse essa licitação porque Urucuia é a cidade que vai pagar mais caro com essa rescisão do contrato até que vocês tentaram não rescindir vieram várias negociações até que a empresa infelizmente não teve competência para continuar a obra mas o governo tentou agora Urucuia paga caro Rodrigo porque mesmo com o trabalho que o DR está fazendo que eu acompanho passo todo dia naquela estrada todo dia e eu passo lá só para dizer aos senhores que Urucuia hoje a nossa saúde o que não faz lá vai para Montes Claros sai três vezes três vezes por semana ônibus com pessoas com câncer para fazer tratamento em Montes Claros aí você imagina numa estrada daquela numa situação que ela se encontra hoje é o ônibus atolar ou não chegar até onde a pessoa vai fazer um tratamento de câncer eu estou acompanho é doído para aquela população Urucuia está sofrendo e muito não só isso o homem do campo transporte de ônibus de Brasília que liga a capital com o norte a gente que trabalha dia a dia que acompanha de perto o sofrimento e a dor do cidadão e nós passamos junto eu queria pedir encarecidamente que o governo o DR a CEINFRA acelerasse essa licitação tentasse que o período de chuvas lá não atrapalhe não Rodrigo lá não vai atrapalhar se puder acelerar não vai atrapalhar então eu estou pedindo encarecidamente em nome do povo daquela região que acelera a licitação e que volte essa obra porque o povo está pagando caro eu não estou falando aqui que o DR está lá fazendo o paliativo Rodrigo mas quando começar a chover o paliativo que está fazendo lá como você citou não vai adiantar vai acabar a estrada e nós vamos pagar caro o povo está de refém está pagando caro por essa situação e eu peço encarecidamente em nome do povo de Urucu e de toda a região que depende dessa rodovia porque liga a capital com o norte noroeste com a Bahia é um avanço muito grande para aquela região e com essa rescisão desse contrato nós estamos pagando caro não tem carro que aguenta e não tem cidadão que aguenta muito obrigado obrigado vereador passar a palavra agora para o vereador Ronaldinho de Duca do município de São Francisco primeiramente eu queria agradecer a Deus por oportunidade de estar aqui com vocês nessa audiência pública queria agradecer imensamente ao povo de São Francisco que está aqui presente ao nosso deputado Ricardo Campos que fez esse movimento aqui para estarmos aqui lutando ao presidente da Havan aos colegas vereadores e todos os outros membros doutor Daniel doutor Rodrigo o rapaz funcionário que foi muito bom o depoimento dele Juliano e dizer que essa luta Ricardo e membros que estão aqui essa luz não pode se apagar eu como vereador de São Francisco enfermeiro que trabalhei na margem esquerda do Rio a gente está falando aqui muito em ligar um estado ao outro mas eu sou muito atuante naquelas comunidades e lá tem 40 comunidades que esperam para atravessar o Rio uma balsa e eu já vi várias vezes pacientes morrer porque às vezes não tem atendimento médico no PSF não tem uma estrada adequada e ainda tem que esperar meia hora ou uma hora para essa balsa atravessar se for uma pessoa que estiver sofrendo algum infarto todos nós sabemos que não dá para aguentar então é uma luz que está acesa há muito tempo atrás nós não podemos esquecer até daqueles deputados que colocaram emenda para esse projeto da ponte que foi colocado antes então é muito importante aqui as perguntas que eu ia ser direcionado aqui ao doutor Rodrigo ao doutor Rogério Daniel mas eles foi bem claro é uma obra que não é fácil de fazer eu sei que é uma obra diferente de uma construção de uma casa que você pode chegar ali contratar outro pedeiro contratar outro pintor pagar do bolso seu ou pagar do bolso da esposa pegar um dinheiro emprestado e fazer o pagamento só que temos que pensar que morreu gente para isso acontecer o dinheiro tem caixa então isso aí não é fácil se não tivesse acontecido esse desastre ambiental o Brasil às vezes não teria nem recurso para estar executando essa obra será que nós vamos deixar essa luz apagar eu queria também aqui agradecer a todos que estão aqui presentes Ricardo principalmente para você porque eu acho que no dia da inauguração dessa ponte depois da onça morta vai aparecer muitos deputados eu não vou aceitar muitos virem aqui e não virem aqui e me mandar desculpas às vezes aqui tinha que estar o prefeito de Urucuia aqui tinha que estar o prefeito de São Francisco e no mínimo o prefeito de Pintópolis uma audiência pública de uma ponte que liga uma cidade na outra que vai mudar aquela região e não está aqui está alguns vereadores o nosso representante da avança está aí o senhor deputado mas cadê os outros nossos representantes é porque eu falo para vocês no dia da inauguração dessa ponte depois da onça morta vai aparecer um monte de caçador e isso é injusto então vocês estão de parabéns estar aqui e queria focar aqui ainda bem que o rapaz o doutor Daniel foi bem claro e o doutor Rodrigo porque a gente às vezes não está sabendo o que está acontecendo mas hoje eu vou saber sair daqui muito esclarecido para mim contar a população aos amigos que o dinheiro está em caixa e que o Ministério Público está tomando as providências o DR está tomando as providências e nós temos um deputado que está correndo atrás as alturas para que isso essa luz não apague obrigado a todos obrigado vereador muito importante suas considerações passa a palavra agora para o vereador Carlos C. Ferreira dos Santos do município de Pedras de Maria da Cruz boa tarde a todos cumprimentar aqui o deputado Ricardo Campos e agradecer Ricardo por esse trabalho muito bonito que você está fazendo agradecer aqui as autoridades agradecer o presidente da Câmara presidente da Avança por essa iniciativa muito importante essa iniciativa e doutor Daniel né doutor pedir aí ao Ministério Público que empenhe aí para que esses funcionários esses esses fornecedores realmente receba o que é de direito porque hoje nós sabemos da dificuldade até para quem está recebendo um salário está difícil imagino para essas pessoas que prestaram seu serviço e não receberam seu recurso então Ricardo eu usei a palavra aqui mesmo para te agradecer porque é de suma importância uma audiência pública nesse contexto e perguntar aí também para o Rodrigo como estou tendo essa oportunidade de como que anda o asfalto de Januária a Pandeiros ou talvez até a Chapada Gaúcha a Brasília como que andam os recursos como que anda a obra e no mais agradecer a todos agradecer o pessoal de Mango o pessoal de Urucuia porque é de muito importante para mim eu nem esperava que fosse uma reunião de tamanha importância igual essa para nós lá do nosso de Minas que somos uma região esquecida e que as obras começam mas é uma dificuldade muito grande a estrada de Januária a Chapada Gaúcha a Brasília isso é uma promessa há muitos anos e até hoje não sai do papel esperamos que agora com essa nova administração com esse novo projeto que nós podemos ter uma estrada digna para os usuários eu também sou usuário quando nós deslocamos até a Brasília passamos pelo São Francisco esperamos a balsa já dormimos até na balsa ali por motivo de a balsa quebrar e pegamos aquela estrada de Urucuia a Pintópolis para mim é uma das piores estradas que conheço até hoje então espero que o DR que o governador que os deputados se empenham para que realmente esta obra saia do papel e agradecer Ricardo porque hoje o norte de Minas aquela região nossa ali beira do Rio São Francisco graças a Deus nós estamos tendo um representante à altura e que sempre está presente nas nossas comunidades na nossa região e sempre buscando o melhor para o povo norte mineiro muito obrigado obrigado vereador Carlos muito importante suas considerações e aí para passar a palavra agora para o último inscrito o vereador Eric Master do município de São Francisco obrigado obrigado deputado pela fala obrigado a todos que estão aqui presentes eu quero encurtar a questão dos discursos e me inspirar na atitude que Rodrigo Tavares teve de falar mais das ações que foram promovidas que é o que a gente mais precisa agora a primeira denúncia que a gente fez lá deputado foi no dia 5 de março que em um ato de desespero eu convoquei a todos os deputados que tem lideranças locais lá inclusive eu citei o nome de Paulo Guedes que é majoritário lá eu falei de Paulo Abiá que eu também que é o federal do vice-prefeito eu me direcionei ao prefeito e em um ato de desespero mesmo eu chamei a todas as lideranças para que a gente pudesse se unir para poder tratar dessa solução da ponte porque eu sabia que não é capaz de ser solucionado por um parlamentar só por uma pessoa só tem que ser uma mobilização de toda a região junto ao estado assim eu fiz no dia 5 de março esse grito que eu e Netão muitas vezes fazemos lá diante de um furacão e a gente pequeno como borboletas diante de um furacão daquele a gente arrisca a gente arrisca gritar e ser ouvido e fomos ouvidos nessa primeira denúncia de 5 de março acredito que a reunião da qual o Rodrigo Tavares falou foi dia 14 de março que se sentou com os sócios que vieram de São Paulo e aqui eu aproveito para perguntar por que a CAPE não está aqui por que aqui não tem representantes da empresa para falar diretamente para as pessoas para falar adiante das câmaras e para ficar gravado qual é o posicionamento deles porque na obra os funcionários que são na verdade os encarregados da CAPE eles cometem todos os dias atos extremamente irresponsáveis deputado eu cheguei a quase ser agredido na rua por causa de falácias que eles estão propagando dentro da obra falaram que o rompimento do contrato foi por minha causa falaram que se eu não tivesse feito vídeo não teria ficado pessoas desempregadas sendo que foi tratada aqui uma série de coisas que mostram a incompetência da empresa desde o início como o relato de Juliano como a fala de Rodrigo Tavares nas ações que foi colocada a gente está sendo ameaçado lá diversas vezes e eu queria deixar claro uma coisa que é importante para a gente que está pedindo ajuda é necessário também que a gente ajude o Estado não é necessário só que a gente peça ajuda do Estado porque nós que estamos lá localmente e eu acredito que seja muito importante a sugestão que você deu Ricardo que foi a questão de a gente criar um comitê se a gente tivesse um comitê que conseguisse manter uma comunicação entre São Francisco Urucu e a região e Estado a situação não teria chegado nesse ponto que chegou que foi o que a gente tentou fazer há seis meses atrás numa situação de gravidade onde desde agosto de 2022 a KPE não pagava acesso a fornecedores e aí em março de 2023 a gente começou essas denúncias então assim o Estado e aqui eu quero falar do Dr. Jarbas que recebeu a gente falou com a gente a Carolina chefe de gabinete do Pedro Bruno do CEINFRA a Andresa assessora de Zema que falou com a gente também Rodrigo Tavares que foi disposto em todas as situações aos fornecedores empregados e vereadores que fizeram tantas reuniões para que esse ponto aqui chegasse esse ponto aqui é um acúmulo de esforços é um acúmulo de denúncias é um acúmulo de demandas e para mim a única forma da gente conseguir sair daqui como uma solução verdadeira é que após essa reunião isso não seja mais uma vez separado porque a KPE mais uma vez não deu as caras a KPE nunca se posicionou oficialmente e aqui eu queria te perguntar uma coisa Rodrigo Tavares a KPE já mencionou que ela é proibida de se posicionar porque quem tem que fazer o posicionamento por ela é o DR a gente precisa saber se isso procede porque esse era o momento oficial deles estarem fazendo um posicionamento aqui e eu também queria que ficasse claro para todo mundo porque encarregados da KPE a gente recebeu áudios hoje que os encarregados da KPE estão falando para funcionários lá em São Francisco que eles ainda vão tentar manter o contrato e aqui a gente ouve de vocês em conversas com os sócios que existe uma vontade também da empresa que teve um acordo consensual de romper esse contrato então tem muita coisa sendo falada lá em São Francisco por isso que o Rodrigo falou da questão das falácias é porque ele teve menos contato com o Estado em relação a isso existe muita coisa sendo falado na obra muita coisa diferente do que está sendo conversado pelo Estado então esse comitê ele precisa ser composto de pessoas da região e pessoas do Estado e que a gente consiga conversar diretamente agora a principal situação lá de desespero doutor Daniel é a questão realmente da justiça a gente precisa saber como o Rodrigo colocou por exemplo dessa questão jurídica da possibilidade de fazer um pagamento à justiça e à justiça administrar essa situação o Ministério Público baseado nas questões que ele mesmo levanta ele consegue tomar essa decisão ou a gente teria que levar isso à justiça para que um juiz ou através de uma denúncia dos fornecedores e dos funcionários fazer essa denúncia na justiça ou com o auxílio do Ministério Público o Ministério Público pode representar essas pessoas e fazer essa denúncia essa é uma das perguntas mais importantes e também Rodrigo ver a questão da previsão do pagamento para KPE se vai acontecer dentro desse prazo de 60 dias se a previsão é essa e se o Ministério Público consegue vocês dois juntos atuar nesse sentido se a gente vai ter que sofrer o desespero de pagar a KPE para depois recorrer à justiça ou se o Ministério Público consegue ser um intermediário nesse sentido porque a gente já ouviu aqui deputado lá em São Francisco sentado com encarregados da KPE que um dinheiro é passado a matriz da KPE e outra quantia chega lá em São Francisco e no asfalto isso foi falado por eles eu queria estar falando isso aqui com um representante da KPE eu não sei se o senhor que chegou é representante da KPE Deus me livre sou deputado estadual Leleco peço perdão peço perdão obrigado sem problema então assim isso isso nunca foi confirmado por eles ao vivo sabe eles são além de incompetentes são verdadeiros covardes então a gente precisa saber disso se o Ministério Público consegue fazer essa intermediação ou se a gente vai ter que cair nesse desespero de o DR fazer um pagamento porque como o Rodrigo colocou várias vezes não tem a parte jurídica não tem o embasamento jurídico para poder fazer isso para que a gente consiga dar realmente uma segurança jurídica para funcionários e fornecedores e uma última questão que eu gostaria de pedir falando da questão da multa falando da questão do Ministério Público também da KPE ter que fazer um reparo como o senhor bem colocou em relação a região eu gostaria de pedir Rodrigo para o senhor e para o doutor Daniel que a gente pensasse em uma forma de financiar provavelmente através da KPE dessa multa de alguma maneira a preparação da mão de obra em São Francisco e região para que a gente consiga empregar mais pessoas daquela região porque muita gente teve que ser trazida de fora isso deixa mais lento a questão da obra e deixa de assistir uma das regiões mais pobres do estado que é o norte de Minas gerando mais emprego e renda lá então a gente precisa colocar isso em foco essa preparação da mão de obra lá e talvez isso ser financiado pela própria empresa que fez essa tamanha irresponsabilidade e que a gente consiga saber se a gente pode ter um amparo jurídico do Ministério Público nisso ou se a gente vai ter que se mobilizar pessoalmente e individualmente que a gente sabe que a esperança é baixíssima da gente ter sucesso em relação a essa questão se precisar que eu repita alguma pergunta mais diretamente só para resumir é a questão do Ministério Público em relação à justiça se o Ministério Público consegue fazer com que o DR deposite diretamente para a justiça baseado em levantamentos deles e se tem previsão do pagamento para a KPE dentro desse prazo de 60 dias reforçar a solução do comitê e a preparação da mão de obra da nossa região obrigado obrigado a todos vocês que colaboraram com o debate eu acho que cada fala aqui trouxe além de um simbolismo trouxe um anseio que nós queremos cumprir nessa audiência é propor a CEPLAG aos comprometentes ao Ministério Público e a CEINF ao DR ações de resolutividade porque nós sabemos bem da importância que é essas obras para a região e algumas falas aqui trouxe o sentimento do anseio da região o sentimento do povo lá que viu a ordem de serviço ser dada que viu as ações serem iniciadas e agora estão correndo um risco sabe-se lá quando voltarem ter as obras mas nós sabemos que no que depender aqui da nossa ação parlamentar está aqui agora o nosso amigo deputado Leleco Pimentel aqui eu agradeço a presença e vou passar a palavra em breve que é testemunha presencial do nosso trabalho aqui o trabalho dessa casa tem sido efetivo em cobrar as ações que são de interesse do povo e aí antes de passar a palavra para o Leleco deputado Leleco me veio dois apontamentos durante as falas dos colegas vereadores de liderança aqui presente e também nos apontamentos conforme a fala do doutor Rodrigo que me preocupou em alguns pontos primeiro eu queria agradecer doutor Rodrigo essa boa notícia que você deu aqui para o povo de Matias Cardoso para o povo de Manga com relação a ter concluso o projeto de engenharia da obra também tão sonhada lá da ponte do Rio São Francisco entre Manga e Matias Cardoso mas até aproveitando a doutora Karen aqui e o doutor Daniel me veio uma preocupação aí Leleco se essas obras da ponte do Rio São Francisco entre São Francisco e Pintópolis da obra de Urucuia a Pintópolis o assaltamento as obras de São Romão a São Francisco da ponte e a obra da ponte de São Francisco no Rio São Francisco em Manga e Matias Cardoso estão assegurados no acordo referente à tragédia de crime de Brumadinho ou seja são recursos disponíveis através de um acordo judicial caberia necessidade de aprovação orçamentária para execução de obra de dinheiro já garantido então eu falo isso porque trouxe agora uma preocupação pelo fato de ter o dinheiro e o nobre diretor apontar que não tem orçamento como é que nós podemos tratar aí com o Ministério Público de realizar uma obra tão importante para a região viu deputado Leleco onde onde a tragédia crime de Brumadinho a lei aprovada nessa casa garantiu 11 bilhões para os caixas do Governo do Estado ou seja então a lei aprovada aqui garantiu que tem recurso financeiro disponível o Estado alegar que não tem orçamento disponível gerou uma dúvida aí que que eu queria muito que os comprometentes e o Ministério Público esclarecesse para que o povo agora não saísse daqui chegando lá em São Francisco achando que não tem dinheiro mais uma vez que a tragédia da crime de Brumadinho ocorreu e através dela é que nós tivemos aqui um passivo legal da lei aprovada na Assembleia garantindo 11 bilhões de reais para obras diversas no Estado e essas obras tão importantes então queria que essa resposta fosse nos dada aqui pelo doutor Akaren pelo doutor Daniel e também pelo doutor Rodrigo por fim queria pedir aqui também ao DR a fala dos novos vereadores de Urucuia elas são bem fiéis ao sentimento do povo nós andamos a região toda de carro e muitas vezes até de cavalo porque as condições das estradas não são das melhores e o início da obra ano passado demorou em decorrência das chuvas então nós temos uma perspectiva aí que até novembro não haverá obra porque até mesmo vai ser relicitada a obra da MG402 queria pedir doutor Rodrigo uma ação de emergência uma ação emergencial para que o DR concentrasse esforço com as empresas para fazer uma manutenção de forma que resolvesse o problema durante a chuva nós sabemos que em outubro a dezembro são períodos de chuva já está intransitável a região de Urucuia e a Pintópolis e aí a nossa preocupação é essa se pelo menos a ação emergencial já com a empresa mobilizada lá ou com as prefeituras através de um convênio com elas fosse feita a reparação do estrago que foi feito pelas obras não realizadas na região para que nós possamos pelo menos nesse início aí preparatório da nova licitação termos condição de trafegabilidade e por fim era um outro pedido que nós tínhamos feito ao DR e eu fico muito feliz da resposta que o senhor trouxe aqui é que é essa questão as obras de MG elas atendem mais de um município elas fazem ligação de várias regiões então nada mais justo de saber que o DR atendeu o nosso pedido e dessa casa também de na nova licitação do assaltamento da MG 402 as obras iniciarem dos dois lados iniciar de Urucuia sentido Pintópolis e de Pintópolis a sentido Urucuia para dar uma vazão de obra maior e com isso podemos aí ter efetividade de obra e também atender aquelas regiões então queria trazer aqui essas considerações para as respostas do Dr. Daniel da Dra. Karen e também do Dr. Rodrigo e dizer aqui também gente que essa audiência pública ela foi tratada de forma emergencial em função da gravidade do problema os nossos trabalhos são muito efetivos nós não preocupamos com o holofote até muitas pessoas me perguntam ah deputado você está promovendo audiência pública para discutir problemas de uma cidade de uma região que você não teve nem campanha gente o nosso trabalho aqui não é eleitoral o nosso trabalho é voltado para as ações de desenvolvimento da região para atender as nossas cidades os nossos povos e aí essa questão da ponte do Rio São Francisco ela não olha não tem que ser olhado o voto não tem que ser olhado se teve trabalho eleitoral nós estamos aqui para trabalhar para representar independente de quem votou em nós tanto é que está aqui o deputado Leleco que fez questão de sair lá de Ouro Preto assim como eu liguei para ele para participar e a quem eu vou passar a palavra agora para fazer seus cumprimentos para depois voltar para a doutora Karen para o doutor Daniel para o doutor Rodrigo a palavra o deputado Leleco Pimentel primeiro a nossa saudação de boa tarde a todos que vieram convocados convidados pelo deputado Ricardo Campos a quem eu de fato fiz questão de vir para reforçar esta importante luta que ele tem desempenhado aqui na Assembleia trazendo aqueles que ficam invisíveis que ficam tratados como periferia das agendas do Estado como mais importante deputado Ricardo hoje é o dia mundial da alimentação e o tema vem da água sobretudo a água que é o primeiro alimento e para o nosso povo aqui que se faz presente tanto de Urucuia Pintópolis de São Francisco as águas do São Francisco são motivo de vida por isso debater aqui a paralisação de uma ponte que liga comunidades e vidas e além disso esta importante rodovia que encontra-se paralisada por uma relação que não sei se para todo mundo está muito clara é uma relação de um governador que mentiu para ser reeleito utilizou-se dos recursos do crime da Vale em Brumadinho para poder claro buscar a sua reeleição nós temos relatos aqui nessa casa deputado Ricardo de que tem obras que sequer foram iniciadas onde 270 vidas se perderam aqui no Rio Paraupeba onde as águas vão banhar lá o nosso querido povoado de São Francisco nossa cidade de São Francisco e a gente sabe hoje que há prioridade em construção de rodovia de MG que vai dar lá no sítio naquele sítio dos parentes do Zema eu pergunto aqui inclusive ao nosso representante do DS aquela obra está paralisada porque se aquela também estiver paralisada a gente vai entender aqui que a paralisação dessa obra tão importante para nós como veio das câmaras que compõem os municípios que são aqui da área da Sudene e que recorrem a esta comissão de participação popular eu queria perguntar se estas obras ou a licitação dessas obras estão paralisadas porque aqui pelo relato que tive nós temos trabalhadores que dependem do repasse do recurso para poderem receber seus acertos nós temos aqui uma empresa que não podendo dar informações fugiu fugiu dessa audiência pública e não é ela que nós estamos aqui apontando o dedo só é para os representantes do Estado que hoje no mínimo pelo respeito que tem com vocês e com esta casa tem que dar informações sobre esta obra e sobre a retomada imediata das obras da ponte que liga esses municípios e que estão localizadas na nossa bacia de São Francisco e ali na cidade de São Francisco então por isso Ricardo o seu trabalho eu sou testemunho aqui se o governo de Estado resolvesse ouvir as pautas que o senhor traz para cá no mínimo teria e saberia onde é que é prioridade para os milhões que trafegam que dependem dessas rodovias às vezes para transportar ali um pouco de alimento que produzem os agricultores ou aqueles que vem buscar tratamento seja em Montes Claros seja na capital interligando regiões inclusive importantes que são muito esquecidas porque nunca foram prioridade para este governo Zema então fiz questão de vir aqui para dizer deputado Ricardo que o papel de fiscalização dos deputados e desta comissão de participação popular aqui encontra verdadeiro coro com aqueles que gemem que gritam e que muitas vezes não são escutados parabéns para aqueles que se deslocaram estradas cheias estradas trazendo risco de vida como é logo depois de um feriado como este que nós vivemos e vocês estão aqui demonstrando que para vocês não teve feriado porque não há como descansar quando a gente tem essas milhares de vidas dependentes de uma obra paralisada pelo governo de estado e a gente não sabe por que mas a gente sabe que aquele que aumentou o salário dele em 300% e que agora mandou uma proposta para congelar em nove anos escutem isso congelar os salários de servidores em nove anos e que agora teve que tirar a máscara e dizer que o tal estado eficiente que ele vendeu só foi eficiente para as locadoras e para o Salim Matar que encheu o bolso de dinheiro saiu fora e deixou agora o pepino e vamos ouvir aqui o nosso representante do DR o Rodrigo e os demais representantes do estado como é que eles vão ter a responsabilidade de responder a cada um dos questionamentos que vocês fizeram entendam que a nossa posição é firme e nós não desrespeitamos as pessoas nós queremos escutá-las e queremos que o estado sim além da propaganda seja eficiente então vamos começar lá pela rodovia MG402 e pela ponte que estão paralisadas e ninguém hoje consegue responder obrigado deputado eu espero que a gente possa ter aqui respostas eficientes obrigado deputado Leleco por sempre trazer boas e grandes considerações as pautas que essa comissão trabalha aqui e importante lembrar deputado Leleco que a partir da próxima sexta-feira do dia 20 essa comissão vai estar percorrendo os quatro cantos de Minas Gerais para debater com a população o PPAG o plano plurianual de ação governamental para que nós possamos colocar os anseios do povo na revisão do PPAG do governo do estado e mais ainda na lei orçamentária para as ações do ano que vem então participação de vocês lá também vai ser muito importante então dando segmento eu devolvo a palavra agora para a doutora Karen Cristine Dias Gomes que vai estar respondendo alguns questionamentos e os apontamentos feitos por essa mesa obrigado deputado aqui um registro os projetos previstos no acordo judicial e de responsabilidade de execução pelo estado de Minas Gerais possuíam uma lista indicativa sujeita a estudos de viabilidade econômico-financeira e existe uma preocupação em dar celeridade a obras que estariam em situações mais avançadas então no caso dessas obras do projeto do norte de Minas deu-se prioridade às obras propriamente ditas da ponte e da MG402 enquanto os outros dois começaram desde então a elaboração de projetos de engenharia recentemente o caso de manga concluído agora com um projeto concluído e em breve o outro em conclusão será possível saber exatamente quanto custa e buscar equacionar dentro dos recursos do acordo e viabilizar as obras mas de fato o volume de obras rodoviárias executadas foi significativo o Rodrigo vai poder falar melhor até do que eu mas houve aumento de custos nesse período de tempo desafios de insumos e tudo mais e aí equacionar tudo isso não é fácil mas existe uma preocupação também em concluir as obras iniciadas para não deixar a obra parada no meio do caminho e aí é de fato um quebra-cabeça mas que existe uma busca para dar a melhor destinação para esse recurso com uma origem tão delicada e garantir a reparação a todo o Estado muito obrigado doutora Karen importante fala aqui gente dela no sentido de que há recursos garantidos para a obra da ponte e garantidos também para a ponte de Matias Cardoso Manga São Romão e São Francisco e aí fica bem claro que o cumprimento delas passa por essa questão legal aí dos projetos de engenharia e outros que nós vamos estar acompanhando atentamente aqui passa a palavra agora também para o doutor Daniel de São Rodrigues para poder ajudar nos apontamentos que foram apresentados nessa mesa Obrigado deputado Obrigado deputado pela participação já disse aqui da satisfação de estar aqui nessa audiência pública eu falei com o deputado Ricardo Campos também e falo mesmo para o senhor vossa excelência saiba que é importante que a população tenha as informações e é um prazer como membro do Ministério Público representando o doutor Jarbas estar aqui para passar as informações em relação a questão do fluxo orçamentário acho que o Rodrigo talvez tenha melhor condição de explicar sobre a questão dos pagamentos virado quando o senhor colocou a ideia inicial até na reunião de setembro acho que foi dia 18 de setembro a ideia é que a gente conseguisse equacionar isso dentro de um acordo envolvendo as empresas porque a judicialização ela embora seja um caminho a ser seguido mas é um caminho incerto porque a gente pode buscar e a gente tem algumas questões jurídicas a superar para isso por exemplo o Ministério Público entraria com uma ação e teria que buscar um fundamento porque a defesa dos interesses dos fornecedores embora seja uma preocupação nossa mas a defesa jurídica o judicial deles cabe aos próprios empresários então a gente teria que tentar construir uma solução dessa para uma ação judicial e aí isso torna um pouco incerto além da incerteza de uma decisão judicial porque é feito um pedido o juiz pode acolher ou não e se a gente tem a oportunidade já sinalizada de tentar buscar uma mesa de negociação por exemplo no Comporo na Secrad que chama a Câmara da AGE seria mais efetivo porque se a gente postulasse uma ação judicial na defesa dos legítimos interesses desses fornecedores e trabalhadores mas eventualmente não tivesse uma acolhida do Poder Judiciário enfraqueceria depois a nossa mesa de negociação então assim eu até enquanto a gente estava expondo depois eu estava até conversando entrando em contato com a doutora Daniela que é a coordenadora lá de Montes Claros e falando com ela para a gente pensar alguma coisa que pudesse ser feita nesse sentido mas sinceramente o que eu acredito hoje mais viável que vá atender melhor aos interesses dos fornecedores dos trabalhadores e até essa aflição de saber se o dinheiro vai chegar na empresa vai voltar para eles ou vai sumir vamos dizer assim a expectativa melhor seria que a gente conseguisse alternativamente uma solução dentro do compor ou da câmara de solução de conflitos porque aí vamos tentar todos e buscar se não for possível um acordo lá a gente pode tentar viabilizar alguma questão nesse sentido judicialmente aí a gente tem que construir uma tese jurídica vamos dizer assim que sustente a atuação do Ministério Público nesse caso porque senão ocorre o risco do poder judiciário do juiz e falar assim não isso aqui não é o interesse que o Ministério Público tem que tutelar não vou reconhecer essa ação e aí a gente perde a força se fizer antes do compor ou perde a opção a gente tem que pensar bem na tese jurídica para entender como o Ministério Público pode atuar nesse caso mas eu reforço aqui com o Dr. Rodrigo que a gente pode buscar com essa solução e aí dentro dos prazos do Estado para esses novos pagamentos a gente pode buscar uma solução dentro do compor que possa atingir até esses próprios pagamentos com a concordância das empresas porque aí a gente supera a questão da impossibilidade do Estado pagar diretamente aos fornecedores a gente supera a dificuldade ou o questionamento da legitimidade do Ministério Público para propor uma ação dessa porque a gente busca todos na mesma mesa e tentar fazer o acerto ali e aí enfim aí a solução pode ser um depósito judicial com a concordância das empresas pode ser um depósito em conta bloqueada aí a gente consegue construir uma solução mais efetiva do que simplesmente uma ação judicial que é muito incerta mas assim pode ter certeza que é muito importante a ponderação do senhor e que a gente vai levar isso aqui a discussão aprofundar sobre as possibilidades e verificar essa questão também de acionar o compor ou a secrade maravilha muito obrigado doutor Daniel pelos esclarecimentos deputado Ricardo só para ficar claro primeiro ao cumprimentá-lo seria possível afirmar que vai haver esse acionamento é só porque fiquei em dúvida o senhor disse aqui que diante da fala e também dos posicionamentos que este passo da negociação seria importante mas não ficou claro para mim se vai haver esse acionamento é porque isso foi no primeiro momento a gente participou da reunião lá na cidade administrativa e ficou acertado que a gente ia buscar essa via consensual com as empresas ou no compor ou na câmara da AGE isso já está sendo negociado já está sendo tratado é porque para que a gente fizesse isso havia necessidade de fazer uns levantamentos pelo poder executivo que estão sendo feitos importante questionamento deputado presidente se o senhor me permite como eu disse a vossa excelência eu tinha uma reunião às 15 eu pedi para esperar até às 15h30 eu não sei se a gente já está caminhando se eu pudesse pedir licença a todos e me retirar aqui porque eu pedi para segurar um pouco não sei se é possível tem algum problema pessoal o doutor Daniel ele fez a gentileza de poder estar aqui hoje representando o doutor Jarbas e eu acredito que as considerações que ele trouxe serão muito importantes para aquilo que nós vamos fazer a partir de hoje e aí deputado Leleco nós dialogamos aqui no início da audiência da nossa proposição que eu queria que o senhor assinasse junto comigo o requerimento é onde nós estamos criando aqui propondo pelo governo do estado pelo ministério público pelos comprometentes a criação do comitê gestor desse momento de crise para que todos juntos poder legislativo assembleia legislativa de minas gerais câmaras de vereadores dos municípios envolvidos nas obras prefeituras municipais envolvidas empresas e estado possam juntos dialogar na busca da solução então quando o vereador Rodrigo Teles pediu essa audiência foi no sentido de encaminhar para isso mesmo para ter uma resolutividade para que vocês possam voltar para as cidades informando aos trabalhadores e aos fornecedores das empresas que haverá a busca da solução jurídica e legal para a coisa porque o dinheiro não é o problema então esse é o apontamento e aí sabendo que o doutor Daniel teria esse compromisso eu queria pedir a vocês que nós pudéssemos considerar a participação dele aqui e que ele pudesse estar nos honrando mais ainda vai ser agora para frente nesse comitê que nós vamos estar acompanhando aí no dia a dia e aí eu já vou passar também para as considerações finais e vou deixar por último o doutor Rodrigo porque ele tem muitas respostas e apontamentos importantes para nós então vou passar a palavra aqui para a consideração final para o vereador Clebo Marques dos Anjos lá do município de Urucuia para suas considerações finais eu queria aproveitar mais essa oportunidade e falar que não só eu e o vereador Antônio Alves Neto que é conhecido lá em Urucuia com o netão do povo que nós estamos lá à disposição não só em meu nome e no vereador Antônio Alves Neto como os nove vereadores ou que precisarem de Urucuia de vir a Belo Horizonte ou ir a Brasília o que for preciso da Câmara conte conosco que nós estamos juntos nessa luta que é uma causa que desde 1962 a gente vem lutando vem buscando e eu acredito que esse é o momento o momento é agora eu acho que eu acho não eu tenho certeza que todos nos ajudando e a gente buscando e a gente buscando eu acredito que esse sonho vai se tornar realidade e uma situação que na qual todos nós do Noroeste como São Francisco Urucuia Pintopos e toda região é um sonho de cada um dessa causa e eu espero que não só esta reunião que nós fizemos agora essa como tem essa comissão né popular e que a gente não como o novo vereador diz ali que a gente não se aquete que a gente vai buscar como deputado né os dois deputados aí presentes aí que sempre está defendendo e buscando melhorias para a nossa região que continue assim vamos buscar que eu tenho certeza que nosso sonho vai se tornar realidade viu obrigado obrigado vereador agradecemos a sua participação de todo o povo de Urucuia que presente passar a palavra agora para o nosso amigo presidente da Avança Rodrigo André Satellis vereador também do município de São Francisco Oi mais uma vez eu quero agradecer aqui o deputado Ricardo Campos pela abertura do diálogo eu quando eu afirmei aqui que não estava tendo informações oficiais do estado é porque no início nós nos deparamos lá Aleco informações sendo transmitidas até mesmo pelo vereador Netão às vezes quando ele fez uma filmagem lá com o vereador o prefeito de Pintopes com o Rodrigo falando e ter definido uma questão de uma data eu queria perguntar o Rodrigo se existe uma data definitiva para a gente sair daqui sobre a ponte quando é que vai ter a licitação da ponte sobre o Rio São Francisco se vai ter se vai ter a definição porque até então nós estava existia uma data foi colocado o prefeito Leilopes numa ligação com o senhor que estava o vereador Netão se surgiu uma data eu fui no CINFRA e quem nos recebeu lá foi uma comunicação institucional nós protocolamos o ofício no CINFRA deixamos os questionamentos dos vereadores da região só que nós não obtivemos resposta eu deixo aqui também meu sentimento de tristeza ao CINFRA por ter não recebido avanço na condição de diversos vereadores por essa razão que nós vamos deparar aqui na Casa do Povo para poder ser ouvido outro ponto que eu queria fazer outro questionamento é o seguinte a medição se não me engano aproximadamente a KPE vinha fazendo medição de um milhão né Rodrigo aproximadamente acho que a última medição está fazendo hoje lá que está a questão do cimento que chegou lá hoje para poder fazer é tanto que alguns funcionários não puderam vir aqui nessa audiência porque hoje chegaram o cimento lá para fazer a finalização que são dos pilares era importante ter mesmo que está atrativo nesse comitê surgindo Ricardo como Ministério Público porque como nós conseguimos equacionar as contas sendo que a KPE deve lá em São Francisco acho que umas cinco vezes o valor dessa medição por alta que nós pegamos por alta o valor dessa medição tem um fornecedor que está ali sentado tem dois fornecedores que estão ali sentados Fabrício Leanda na qual eu agradeço toda a galera de São Francisco o pessoal de São Francisco está aqui marcando presença tem dono de construtora dono de trabalhadores contratos então assim essa medição que foi paga agora no valor de um milhão ela não paga os custos ela não paga a despesa então tem que encaixar de alguma forma nessa conjuntura eu vejo a batalha do vereador Eric Masley do vereador Netão nessas tratativas e vejo o vereador Thiago de Brasília de Minas ao qual solicitou e deu a ideia da gente poder fazer aqui vir procurar essa casa para poder fazer audiência e outra situação que eu queria também falar além dessa medição Rodrigo outra conjuntura que tinha que ver com o doutor Daniel e Ricardo é porque a ponte chegando também tem a questão do rompimento cultural sabe existe a questão a ponte em São Francisco é um sentimento simbólico tem um sociólogo chamado Pierre Bourdieu que ele fala da questão simbólica a questão simbólica do sentimento e nós a ponte sobre o Rio São Francisco ela é pensada desde 62 olha só a margem do Rio São Francisco tem diversas barraquinhas lá que o pessoal vem de situações para poder sobreviver onde para a ponte com esse valor da multa uma sugestão tanto do vereador eu queria dar uma sugestão aqui também ela veio uma forma de se a CAPE vir sugerir essa multa vir indenizar o município veio a questão ali tanto do atingimento da questão ambiental do Rio ainda teve estudo mas a questão ambiental que atingiu as comunidades ribeirinhas atingiu a questão da mudança a questão ali do impedimento desse poder passar a questão da melhoria da estrada o Piseca CAPE fez bacana lá mas eu falo assim a questão cultural e social daquela comunidade ribeirinha que mudou com o tráfego de trânsito vai passar ali isso é óbvio que todo mundo sabe quando chega uma obra de alto impacto aumenta o trânsito aumenta isso aumenta certas situações sociais que estão culturais muda também o habitat daquelas pessoas na questão financeira esse é um ponto que eu queria colocar o outro ponto que eu iria pedir aqui Rodrigo eu passo na estrada de Urucuia só não passo na estrada de Urucuia daqui dos presentes aqui mais do que Netão em Cleubert mas naquela estrada de Urucuia eu passo constantemente constantemente Ronaldinho sabe muito bem disso vereador passamos lá duas semanas atrás nós atolamos o carro lá sabe se tem um período de chuva infelizmente passando ali perto de Bonito e perto do lado Bonito é o Vereda Grande Netão sabe disso nós sabemos disso Netão não vai ficar não vai ter como passar aí nós mais uma vez nós vamos ver Netão fazemos vídeos dos carros atolando vai ver diversas pessoas criticando porque não vai passar infelizmente não vai passar porque o que é que acontece lá Rodrigo dá uma chuva vem uma patrol vem uma patrol porque agora está no período vem uma patrol e arranca a Capaz isso aqui é Bonito de Minas né Bonito Bonito ótimo é porque se chover não passa não vai passar o pessoal que faz a topografia ele sabe muito bem disso lá aí talvez seja um ponto isolado mas o pessoal que faz a topografia que está ali marcando presença ele sabe disso onde tem aquela circunferência que fizeram lá não vai passar outro ponto que está perguntando aqui na live pessoal que era que eu já fiz essa pergunta mas eu queria saber repetir um pouco eu já dei uma observada aqui nas votações suas em relação se existe se existe alguma alguma ação em tramitação se é de fato a KPE vai assinar o distrato teve esse distrato não depende dela para fazer esse distrato porque pelo que nós vimos a publicação do Estado a publicação que o Estado fez é saber o seguinte se existe alguma segurança ainda possível jurídica da KPE adentrar nessa questão e surgir um edital ela vir tentar se de alguma forma querer reverter um estudo nesse sentido já aconteceu e ponto essencial que nós viemos buscar aqui quando é que vai ter a licitação da ponte sobre o Rio São Francisco porque nós ouvimos na conversa do DR junto com o lei que foi transmitido pelo vereador Netão ele transmitiu isso ao vivo foi uma data e eu nasci em infra eles nos informaram junto com o vereador Cleuber Netão estava também? não não estava não informaram outra data para a gente obrigado e por fim fazendo as considerações finais eu não poderia deixar aqui de agradecer também os vereadores que vieram da nossa região só quem sente a dor que está lá no dia a dia sabe a dificuldade que é parabenizar os amigos que vieram também de São Francisco agradecer pelo carinho nós saímos lá uma hora da manhã pegando um ônibus para vir estar aqui se isso não fosse importante para nós se não tivesse um sentimento uma vontade de querer ver as coisas diferentes de querer agregar e cobrar a gente não levantaria uma hora da manhã mandando quase 800 km para poder vir aqui ainda votar hoje ainda bate e volta para poder participar dessa audiência nós só viemos aqui porque nós acreditamos do grau de importância que tem essa obra para nossas vidas nós estamos falando aqui é de mudança que vai fazer ruptura não só no São Francisco mas em toda a região nós estamos aqui pelo sentimento que nós temos pela nossa região pelo nosso povo pelas nossas cidades assim como os senhores tem pelas suas mas nós temos que pedir mais uma vez agradecer a presença sua também Rodrigo essa tentávamos fazer diferente porque não podemos fazer o que Juscelino Kubitschek fez em 62 não podemos fazer sabe Eric talvez você não tenha a vida sobre isso ainda mas tem um acordo assinado Ronaldinho é assinado deputado um acordo assinado pelo governador de governador de Brasília DF na época tinha diversos jogadores com parte simbólica do acordo assinado que ia fazer a ligação de Brasília a Brasília de Minas e a ponte estava no meio nós estamos falando da maior obra milionária deste país nós estamos falando aqui é da construção de Brasília nós estamos falando aqui e não aconteceu e não aconteceu então nós esperamos que possa fazer diferente eu tenho publico um artigo na Universidade de Ouro Preto um estudo falando sobre essa questão da construção da questão de Brasília 102 e o descaso que foi em relação a esse acordo com a nossa região e por isso nós vivemos até hoje os atrasos sociais e tudo mais em 2020 para finalizar a nossa fala Rodrigo só para você ter uma ideia diante da pandemia a nossa região foi a oitava cidade mais vulnerável do país em termos econômicos diante da pandemia a oitava pela revista Exame então assim nós estamos falando aqui de um caso de um sonho que virou um sentimento às vezes também de indignação mas nós sabemos também que não sei que vai mudar isso ou vai mudar isso de noite para o dia nós temos a ciência disso mas juntos talvez podemos fazer diferente é isso nós vivemos aqui buscar o elo de união de construção nós enquanto vereadores também agradecer a casa Ricardo porque às vezes nós enquanto vereadores nós temos que ter nosso espaço de direito também para poder dialogar e nós queremos cobrar isso do Estado nós somos lideranças somos também eleitos legitimamente pelo povo nós temos que ter o nosso espaço voz e vez por isso que eu fico muito feliz quando nós vemos a essa casa e sabemos que nossos colegas vereadores vem aqui e se posiciona e agradeço mais uma vez o mandato que você colocou à disposição porque se a gente tivesse recebido lá no CEINFRA e tivesse recebido de uma forma pelo governo nós não estaríamos aqui hoje para poder fazer essa cobrança levantando uma hora da manhã para sair de São Francisco para poder vir aqui buscar esclarecimentos informações oficiais porque até então sobre o destrato da empresa em relação aos fornecedores sobre a questão dos trabalhadores como que vão ficar sobre quando que vai ter a nova licitação sobre a questão da reparação social que está acontecendo lá sobre os diversos pais de famílias que foram para São Francisco vão ter que se emigrar e voltar para a sociedade que não tem como receber o salário essas informações não foram colocadas e eu provo que essas informações não foram colocadas lá para nós isso é fato isso é fato então é só agradecer mais uma vez a presença de todos vocês muito obrigado e espero ter contribuído e ter agregado no sentido de a gente poder levar a esperança para o nosso povo e o que você está transmitindo aqui você pode ter certeza que o estado transmitindo nós vamos levar e apresentar lá com informações oficiais obrigado presidente da Vans vereador Rodrigo Teles e essa comissão assim como bem diz o deputado Leleco tem sido a porta de entrada para as demandas de todos os segmentos da sociedade nessa casa os vereadores que são os nossos ouvidores da dor do povo no dia a dia nas cidades para as entidades da sociedade civil tem tantas outras e a partir desse debate democrático aqui busca a construção de soluções como está sendo proposto para que as coisas avancem e no final o povo possa ser beneficiado agora eu vou passar para as conclusões para as considerações e conclusão também a sua fala doutora Karen Cristina Dias Gomes que representa aqui a CEPLAG através da secretária Luísa Cardoso Barreto e também os comprometentes da coordenadoria de núcleo de projetos de infraestrutura e fortalecimento do serviço público do comitê gestor Probrumadinho obrigado deputados mais uma vez agradeço a oportunidade de debatermos aqui obras tão importantes e reforço o compromisso do acordo judicial ser cumprido conforme o previsto o acompanhamento de perto dos demais comprometentes do acordo as informações estão disponíveis no site www.probrumadinho.mg.gov.br nós também estamos à disposição para contribuir e acima de tudo ver em breve essas obras concluídas e a reparação efetiva que tanto esperamos de uma situação tão triste mas que buscamos a reparação possível obrigado doutora Karen e dando segmento aqui gente eu queria ler a correspondência que chegou a essa comissão da deputada Maria Clara Marra onde ela coloca alguns apontamentos do mandato dela com relação também a essa obra da pavimentação da MG 402 com os meus cordiais cumprimentos saúdo todos os presentes nessa audiência pública na pessoa do deputado Ricardo Campos ao todo requerimento que deu origem a essa importante reunião infelizmente por agendas anteriormente marcadas em meu gabinete regional na cidade de patrocínio não pude estar presente com os senhores nesse evento que visa debater a paralisação das obras da construção da ponte sobre o rio São Francisco e da pavimentação da MG 402 entre os municípios de Pintobos e Urucuia esse tema aflige também o mandato que exerço nessa casa e quero fazer coro junto ao deputado Ricardo Campos e a esta comissão para solicitar atenção especial das autoridades governamentais especialmente no nosso sempre solícito e prestativo diretor-geral do DR Departamento de Estado e Edificações de Rodagem do Estado de Gerais doutor Rodrigo Tavades ao mesmo tempo fico satisfeito em saber que estão aqui presentes que estão aqui presentes autoridades que podem prestar conta a respeito dessa obra informo também que em 21 de 3 de 2023 apresentei requerimento de número 559 barra 2023 justamente para questionar o DR sobre as providências da provimentação da MG 402 no trecho entre os municípios de Pintobos e Urucuia cujas obras iniciaram-se em 15 de agosto de 2022 mas que na época do requerimento ainda estava em fase inicial longe de atender as necessidades do cidadão que transitam ali na região sob esse requerimento a resposta que recebi do DR por meio do processo SEI foi de que informamos que o contrato cujo objeto é a execução do melhoramento e pavimentação do trecho da rodovia Pintobos e Urucuia extensão de 73 km da rodovia 402 teve início da sua vigência em 15 de 8 de 2022 e encontra-se em andamento o prazo para a conclusão da obra é de 540 dias e o DR está monitorando junto à empresa contratada o andamento físico da obra objetivando o cumprimento dos passos pactuados notamos que pela resposta o prazo para a conclusão da obra de 540 dias que significa em termos práticos 18 meses deveria ocorrer em fevereiro de 2024 porém qualquer um que passe ali na região e coloca pouca fé para que esse passo seja concluído especialmente se considerarmos que agora iniciaremos o período chuvoso pouco propício para o avançar das obras de pavimentação por esse motivo quero parabenizar o deputado Ricardo Campos e a comissão de participação popular por ter requerido essa audiência e estarem hoje debatendo sobre a prestação de contas precisa por parte do poder executivo a respeito também desse trecho meu objetivo com essa singela participação é demonstrar a todos os interessados aqui presentes que a Assembleia Legislativa está atenta à demanda da população e me unir ao deputado Ricardo Campos e a esta comissão nessa pauta por fim agradeço a gentileza do deputado Ricardo Campos em ler esse meu relato e as respostas mais concretas apresentadas aqui hoje pelo governo um cordial abraço e uma boa audiência para todos deputada Maria Clara Marra vice-presidente da comissão de transporte comunicação e obras eu fiz questão de ler essa correspondência da nobre colega deputada Maria Clara Marra para justificar a ausência dela demonstrar também aos nobres pares dessa casa e a todo o povo que nos assiste pela TV Assembleia pelas mídias sociais da Assembleia aproveitando para informar que essa audiência está sendo transmitida pelas redes digitais da Assembleia e vai permanecer lá pelo resto da vida da Assembleia então podem ficar à vontade para pegar a cópia do vídeo para poder transmitir em suas cidades que todos os parlamentares foram convidados aqueles que puderam estar presentes como deputado da Leco aqui se fazem então assim como os deputados foram convidados também foram convidados as autoridades aqui presentes outras que não puderam estar presentes como o secretário de governo Gustavo Aladades como o deputado federal Paulo Guedes que justificou sua ausência em decorrência da audiência pública lá da BR 135 em São João das Missões e também a própria empresa que foi convidada mas sequer mandou representantes e sequer justificou a ausência mas isso tudo só para reforçar aqui que a audiência aqui ela tem caráter deliberativo então quando nós falamos no início que nós não estamos aqui para fazer o holofote mas para buscar a solução é esse é esse objetivo e a proposição final que vai se dar essa audiência após as falas do doutor Rodrigo do deputado Leleco nós vamos dar encaminhamento ao que foi dialogado aqui durante os debates para a partir disso podemos tratar no dia a dia as soluções propostas aqui nessa comissão então para as suas considerações finais e já respondendo todos os questionamentos eu passo a palavra agora para o doutor Rodrigo Tavares diretor-geral do DR representando também aqui a CEINFRA através do secretário Pedro Bruno Barros de Souza obrigado deputado mais uma vez cumprimentar aqui o deputado Leleco tentar lembrar de tudo aqui porque foram acho que eu anotei aqui 12 falas todas com alguns questionamentos mas tentar resumir de forma geral não sei se o senhor quer que a gente faz a explicação de novo deputado eu cheguei atrasado e compreendo mas assim de forma geral foi o que a gente falou anteriormente a gente vem acompanhando esse contrato semanalmente da KPE infelizmente por falta de execução a gente chegou no momento em que teve que buscar a rescisão do contrato rescisão unilateral do contrato com a empresa e já respondendo aqui a pergunta que o vereador Eric tinha feito não há possibilidade de se voltar atrás nisso o contrato ele vai ser reincindido o que acontece é que nós demos um prazo no contrato da obra de pavimentação de pintópolis a Urucuia 30 dias para que a empresa finalizasse algum serviço que estavam em aberto em andamento de forma a minimizar o prejuízo que isso poderia ter ao estado e na obra da ponte de 60 dias porque requer concretagem de viga para não deixar aço exposto então a gente teve que desse prazo 60 dias a partir da data em que notificamos que foi no dia 19 de setembro para que esse contrato pudesse ser rescindido mas o contrato será rescindido você falou vereador não recordo direito a respeito da KPS essa é proibida de falar jamais teve qualquer tipo de conversa disso reuniões nossas são sempre muito rápidas técnicas a empresa fala se ela quiser e na oportunidade que ela quiser eu falo enquanto estado enquanto representante do DR e sempre de maneira nesses temas de maneira oficial então o primeiro questionamento é esse o contrato ele será rescindido de qualquer forma e aqui vereador meu chará se você me permite a empresa pode até o último dia até a assinatura do destrato ela ainda manifestar ajuizar uma ação em que impece em que entrave uma nova licitação mas todas as tratativas e aqui o doutor Daniel participou das reuniões que fizemos nós tivemos questão de chamar o Ministério Público desde o início para poder participar e acompanhar esse processo até porque ele era signatário do acordo de reparação de Brumadinho ele enquanto agente do Ministério Público em todas as reuniões que tivemos a empresa manifestou ciência da rescisão e que não haverá nenhum empecilho por parte dela pelo contrário ela demonstrou entre aspas aqui várias aspas até boa vontade em que abriu a possibilidade da gente se for o caso fazer o pagamento aos fornecedores que ela está em atraso só que infelizmente a gente não isso aqui já foi tratado também nós não temos um instrumento jurídico que permita a gente fazer esse tipo de pagamento a não ser que o Ministério Público mova uma ação dentro de uma câmara de composição e faça isso mas a empresa até então sempre sempre de forma muito tranquila aceitou a rescisão até porque eu acho que hoje o prejuízo que ela está tendo na obra é muito maior então ela precisa que se encerre rápido esse contrato mesmo falar aqui rapidamente o nosso vereador de Urucuia acho que foi o de Urucuia se não me engano não foi o de Pedras Maria da Cruz perguntou sobre a obra de Januária Tejuco Pandeiros a obra está em execução a gente tem recurso para poder fazer essa obra e estamos acompanhando ela só que o recurso vai até Pandeiros a gente solicitou até Pandeiros para frente a gente não tem nem projeto ainda tem que licitar o projeto fazer também conheço bastante aquela estrada lá e realmente é isso mesmo que o senhor falou acho que ela junto com a de Pintobos Urucuia elas têm uma condição muito parecida até por serem da mesma região lá tem o mesmo tipo de solo acho que a de Januária é um pouquinho pior porque lá são 178 quilômetros se não me engano enquanto a de Urucuia pelo menos são 70 e já estamos com esse processo para poder voltar se Deus quiser com o edital de licitação em breve o edital o vereador de forma oficial a gente vai lançar em novembro o edital de licitação de Pintobos Urucuia em novembro você me dá o prazo até 30 de novembro e o da ponte em dezembro então e aí respondendo também o vereador foi o de Urucuia que me pediu agilidade realmente assim a gente está tendo que paralisar outros processos de licitação revisão uma equipe exclusiva para poder fazer isso a gente tem tentado agilizar ao máximo e vamos trabalhar muito para cumprir esse cronograma de soltar o edital de licitação da estrada da MG402 novamente em novembro e da ponte em dezembro hoje em média um processo licitatório nosso do momento que a gente publica até a homologação do edital tem sido em torno de 90 a 100 dias um processo de licitação então seriam em torno de 3 meses tudo correndo bem para a gente poder ter uma empresa contratada novamente esse é o prazo médio de licitação hoje do DR por fim vereador sem querer desculpa deputado Leleco sem querer entrar em nenhum tipo de polêmica mas como foi questionado a respeito aqui da MG428 da estrada que liga Araxá até a divisa com São Paulo o critério utilizado pelo DR é o mesmo critério que utilizando nas outras 2 mil quilômetros de recuperação de rodovia que a gente está em obra nesse momento lá a obra infelizmente não começou porque a licitação não acabou mas é o critério que a gente de uma equipe técnica competente extremamente engajada com o setor rodoviário mineiro que é a equipe do DR a que eu confio muito eu tenho muito orgulho de ser filho de servidor do DR e de hoje estar à frente do DR isso é algo que realmente me orgulha muito e temos um dos melhores corpos técnicos de engenharia rodoviária do país e os critérios são sempre técnicos então a mesma forma que a gente recupera a estrada de Almenária Jordânia de Pavão Águas Formosas como estamos fazendo agora de Teoflotone e Carlos Chagas até Nanuc de Ataleia até a BR-418 de Pescador Nova Módica São José Divino a gente faz com a 428 que inclusive foi objeto de requerimento do Ministério Público em março desse ano por causa dos constantes acidentes que tinham nessa que é uma importantíssima ligação entre o Estado de São Paulo e uma região extremamente produtiva que é a região do Alto Paranaíba então o critério lá foi técnico foi estabelecido pelo DR a gente tem uma ferramenta de análise hoje de toda a nossa malha a gente tem 22 mil quilômetros de estrada e a gente semestralmente analisa todas todas as nossas estradas de quilômetro em quilômetro feito por três engenheiros que integram as equipes regionais mais próximas estão junto o regional de Araxá lá perto com o de Uberaba com o de Monte Carmelo muito provavelmente eles rodam toda a malha e estabelecem a partir disso quais serão as prioridades para a gente poder recuperar as nossas rodovias infelizmente nós chegamos num estágio de calamidade que a gente tem hoje 6 mil quilômetros de rodovias em péssimo estado e aqui de novo sem polêmica sem politizar porque que chegamos nesse estágio mas o fato é que a gente hoje tem 6 mil quilômetros de estrada num estado muito ruim e a gente tem que ter ferramentas de prioridade e é dessa forma que a gente estabeleceu no DR e vamos fazer eu não sei se eu esqueci de mais algum ponto se alguém quiser lembrar aqui mas assim de forma geral se tiver qualquer último esclarecimento aí deputado a gente está as ordens para poder fazer novamente aí questão da estrada de Urucuí do período chuvoso agora o deputado tinha perguntado o senhor também a gente iniciou na semana passada a manutenção emergencial dentro do contrato de manutenção que a gente tem na regional e nada a ver com a KPE então a gente iniciou na semana passada o serviço de encascalhamento dos pontos críticos dessa estrada eu já tinha dito aqui anteriormente infelizmente até pelas características do solo e da região quando chover ela vai voltar a piorar e aí a gente vai trabalhar de novo para fazer melhoria para encascalhar para patrolar a gente já tem essa rotina de fazer a gente não consegue fazer na velocidade com que a gente gostaria mas nós vamos continuar dando manutenção na estrada enquanto a gente não tiver um novo contrato de pavimentação lá então nós iniciamos na semana passada e vamos fazer vamos concluir esse serviço o mais breve possível obrigado doutor Rodrigo suas considerações são muito válidas mas eu antes de fazer o meu fechamento também quero passar para o deputado Leleco para suas considerações finais até porque ele tem outro compromisso e fez questão de vir aqui nos apoiar nessa importante iniciativa deputado Ricardo me parece muito confortável anunciar apenas que o destrato não tem mais outro caminho ao que me parece ao diretor Rodrigo seria importante apontar caminho aqui desde a associação de vereadores né desta importante área mineira da Sudene aos munícipes de qual é o prazo e é importante que o povo saiba qual é o prazo para sanear as pendências que estão colocadas e qual é a retomada da obra essa palavra ela é importante porque não tem vamos dizer aqui nós temos aqui aqueles que dependem dos recursos que ao que me parece anunciado não é um quinto do que a empresa deve mas o que é mais importante aqui é a retomada da obra então me parece que essa zona de conforto é muito ruim assim como me permite também dizer que os recursos de Brumadinho que a gente está esperando que esse recurso em homenagem a aquelas pessoas seja devidamente gasto eu já me adiantei de dizer que a incompetência e a relação que este desgoverno Zema tem com as obras demonstra que há que é um crime continuado eu Ricardo Campos eu venho aqui em homenagem a vossa excelência eu jamais sairia daqui apontando defeito na audiência aqui o problema é a ausência de resposta dos representantes do estado ausência completa porque o que nós estamos querendo é que aquilo que diz respeito a parte judicializada que a justiça responda aquilo que diz respeito aos recursos do estado que o DR e que a CINFRA respondam aquilo que diz respeito a relação com os recursos do crime repito crime contra o povo que matou gente que matou uma bacia inteira e agora nós temos um problema que então virou uma zona de conforto para o estado responder que a empresa que eu sei lá quem é qual o representante dela que precisa honrar sim com aqueles e aquelas que trabalharam que venderam que confiaram e essa relação tem que ser cobrada do estado mesmo então eu diria que se para o papel e voto que nós tivemos para sentar nessa cadeira deputado Ricardo as pessoas acham que nos falta coragem de cobrar nós vamos nos somar a estas que são suas e nossa também importantes ações que será a criação desse grupo e se o Rodrigo ainda puder apontar para que esse povo volte para casa depois desse bate e volta de qual é o limite de prazo para o destrato ocorrer na completude qual é a retomada possível dentro de um chamamento para que a gente saiba e saia daqui pelo menos as vésperas de um ano eleitoral as vésperas de um ano eleitoral com as informações que o povo precisa porque se hoje já virou uma torre de babel que ninguém tem informação imagina no ano das eleições ano que vem quantos oportunistas vão se aproveitar eu não gosto de falar essa palavra mas dessa desgraça para poder apontar soluções milagrosas que aqui na mesa nós não obtivemos respostas então eu pediria ainda Rodrigo se lhe for possível pelo menos um horizonte um limite para que aqueles que saiam daqui saibam olha eu não vou ter condições de arcar com meus compromissos a casa que eu penhorei minha casa de material de construção o trabalhador que está aqui se ele puder dizer assim olha eu não posso nem comprometer meu dinheiro para comprar um presente de natal ou nem para encher dispensa com arroz e feijão mas por favor dê um limite se lhe for possível para que esse povo saia daqui com o mínimo de esperança e uma data obrigado ô deputado você me desculpa assim até pela falta de clareza mas quando eu disse final de novembro né da publicação e do edital e que hoje a gente tem um prazo médio de 100 dias para homologar uma licitação e aí que fiz uma conta rápida na cabeça em março teríamos uma empresa contratada e trabalhando de novo na obra da estrada março de 2024 ou seja abriu todo mundo desincompatibilizado que a eleição já está pegando fogo é só para lembrar disso desculpa Rodrigo eu não estou querendo interpretar a sua fala diferente não não e realmente o prazo que a gente tem é esse e a gente tem que trabalhar muito para poder cumpri-lo então seria esse o prazo com relação às obrigações isso foi muito debatido aqui nas primeiras falas e realmente nós temos entraves jurídicos e isso até parece uma zona de conforto mas não é isso pelo contrário isso é uma coisa que atormenta a gente quer saber que tem fornecedores de uma obra que a gente contratou que estão hoje sem receber e com dívida eu deputado Leleco já recebi diversos fornecedores no meu gabinete lá no DR meu whatsapp aqui o deputado Ricardo sabe eu franqueio aí a todos que se precisar de ligar esclarecer realmente eu não tenho muita burocracia comigo para marcar uma agenda para tentar resolver só que infelizmente nós temos impedimento jurídico eu não consigo enquanto estado pagar um fornecedor da empresa que foi contratada para receber uma obra eu não posso pegar da medição tirar 50 mil eu escolher pagar o Roberto escolher 30 para pagar o Francisco eu não posso e lá tem um complicador que lá é um consórcio de empresas então por exemplo na obra da ponte o consórcio é 9 NG VIX com a KPE uma tem 70% do contrato e outra 30% e aí se agrava tanto que eu tenho que na hora que eu pagar a não ser que o Ministério Público que eu falei instaure dentro da Câmara de Composição deles e permita judicialmente que eu faça isso eu tenho que pagar 70% para A e 30% para B eu não posso nem pagar 100% na conta do consórcio ou na conta de uma empresa só e o doutor Daniel sabe que participou dessa reunião as empresas estão em litígio então são fatores que geram ainda mais complicações que as empresas estão em litígio então a 9 NG VIX que tem 30% recebe o dinheiro e a outra empresa alega isso e nunca fez nenhum pagamento para ninguém durante esse um ano e meio de contrato então parece aí que é zona de conforto mas realmente são situações contratuais que me impedem de ser mais mais incisivos e queria só fazer um último complemento deputado do que tange ao DR a gente tem além a gente recebeu em números absolutos cerca de 1 bilhão de reais para a obra de pavimentação recuperação de estrada os únicos dois contratos que estão sendo paralisados que vão ter que ser relicitados são esses da ponte de pavimentação de Pintopos Urucu e o resto todos os contratos de recuperação de estrada foram concluídos dentro do prazo a gente tem outros seis projetos que compõem a reparação dos municípios três já estão sendo executados pelo DR tudo acontecendo dentro da normalidade de pavimentação de Esmeralda São José da Varginha contratado da ordem de início a obra tem avançado no ritmo adequado papagaios pompel da mesma forma e demos ordem de início da semana passada do trecho de morada nova BR-040 tem mais três trechos um o município fez um convênio com o estado e ele está finalizando o projeto executivo da obra que é a pavimentação da LMG 762 em Abaeté ao Porto São Vicente o outro também fizemos um convênio com o município o município pediu para ele mesmo fazer o projeto para poder ter mais agilidade que é Felislândia a pavimentação também em Felislândia que o município também está executando o projeto o outro a sexta obra é a ponte de Paraupeba que está em fase de projeto então essas são as seis obras de reparação que o DR está executando são só essas seis e a gente está dentro do cronograma nas seis isso estou falando da minha parte deputado Ricardo eu agradeço peço desculpas saio aqui para uma reunião do IEFA mas me solidarizo e me coloco não só para trabalhar mas junto com o deputado Ricardo para os encaminhamentos que julgarem obrigado aos representantes do estado pelas respostas aqui nenhuma hostilidade se dirige às pessoas mas na relação institucional do estado e na fiscalização que a assembleia precisa e vai cumprir obrigado deputado Ricardo continuamos acreditando na sua liderança gratidão eu que agradeço deputado Leleco e agradeço mais uma vez pela sua importante consideração e mais ainda na proposição dos encaminhamentos que essa mesa fará para poder encaminhar e bem essa audiência pública quero aqui antes tecer mais um comentário que além dos apontamentos todos trazidos aqui pelo doutor Rodrigo vale lembrar que hoje nós temos a concessão de um pedágio na BR-135 e essa concessão ela viabiliza para os cofres do governo do estado algo em torno de 100 milhões de reais com a concessão onerosa pela Ecovias e esse pedágio já tem sido oriundo usufruído pela população desde 2017 é com esse recurso e parte dele que o estado tem dado manutenção na sua malha viária e proposto também algumas obras de impacto na região e aí nessa nessa propositura nós tivemos alegria de na última quinta-feira termos a sanção do nosso projeto de lei 328 barra 2023 onde nós conseguimos viabilizar uma emenda à lei estadual 23.574 de autoria do deputado Virgílio Guimarães e essa nossa proposição de lei passou a ser agora sancionada com a lei de número 24.503 onde dá priorização para a obra do assaltamento da LMG 631 a estrada da produção que liga São João da Ponte a Capitão Inés a Montesclados que vai fazer um corredor do desenvolvimento da região a estrada da produção asfaltada a ponte do Rio São Francisco entre São Francisco e Pintópolis o asfalto de Urucuia a Pintópolis e vice-versa vão fazer com que o escoamento da produção do projeto de Jaíba o escoamento da produção do centro-oeste do Brasil do noroeste do estado do Triângulo em comparação com o sudoeste da Bahia com o sudoeste da Bahia e também do nordeste seja facilitado essas três obras conclusas só para vocês terem ideia aumentarão o fluxo de veículos em torno de dois mil veículos de carga para essas regiões facilitando o escoamento da produção em mais de 300 quilômetros o acesso para Brasília para Goiânia para Goiás para Bahia ou seja e além do mais além de propor alavancar o desenvolvimento da região vai diminuir o fluxo de veículos de cargas pesados ali no trocamento de montesclados consideravelmente então essa nossa lei sancionada pelo governo já em vigor vai proporcionar muito ali com que também force o estado a agilizar essa obra da ponte de São Francisco tão importante para a região e toda região vai ter mais desenvolvimento mais acesso por isso doutor Rodrigo queria muito contar com seu apoio para que o DR possa concluir também o projeto de dinharia da estrada da produção e para que nós possamos com os recursos oriundos do pedágio nós temos uma lei que garante que o estado pode usar o recurso da concessão nessa obra da estrada da produção nós possamos fazer essa obra tão sonhada para dar seguimento também a obra da estrada de Urucuia Pintópolis e também da ponte então gente dando encaminhamento a nossa reunião nós queremos deliberar três encaminhamentos propostos aqui pelos novos vereadores pela avança e por essa mesa o primeiro é o compromisso do governo do estado através do DR da CEINFLA com apoio da CEPLAG lá através dos comprometentes comitê dos comprometentes de Brumadinho o compromisso do governo da publicação desses editais de licitação de obras da MG402 e também da ponte do Rio São Francisco entre São Francisco e Pintópolis para o prazo de 60 dias fica aí um compromisso acordado nesta mesa aqui para que o povo da região tenha clareza que essa obra não vai ficar no papel e nem na promessa eleitoreira o segundo compromisso é a criação de um comitê com a participação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais dessa comissão participação dos representantes das câmaras municipais de Pintópolis Urucuia e São Francisco também das prefeituras e de um representante da sociedade civil de cada uma dessas cidades para acompanhar todo esse desfecho aí com relação que virá das obras que serão licitadas mas mais ainda a participação desse coletivo nas agendas do Compor do Compor o Dr. Daniel colocou bem aqui o Compor é um órgão composto pelo Estado Judiciário Ministério Público onde nós queremos participar também para poder fazer os encaminhamentos principalmente para resolver o impasse jurídico para o cumprimento dos pagamentos dos trabalhadores fornecedores aí vocês teriam a garantia de participação efetiva do dia a dia até com as bênçãos de Deus ter uma resolutividade jurídica para poder vocês não ficarem no escuro e poder acompanhar para e passo uma situação que aflende cada um de vocês e por último o terceiro encaminhamento seria já saímos dessa audiência pública com a visita técnica dessa comissão e desse Compor lá em São Francisco lá em Urucu e em Pintópolis para levar os esclarecimentos públicos para toda sociedade ter essa clareza dos compromissos firmados aqui para mostrar que é um trabalho legal legítimo sério que não envolve politicagem muito menos promessas infundadas e tudo que embasamento legal e aí eu queria aqui para dar a validade jurídica a esses encaminhamentos fazer a leitura dos requerimentos aqui nessa comissão que não serão aprovados hoje porque a comissão tem que ter a participação de três membros efetivos para a sua aprovação mas na quinta-feira agora às nove e trinta na audiência ordinária da comissão sempre em coro nós iremos aprovar esses requerimentos que eu farei a leitura aqui agora requerimento em comissão excelentíssimo senhor presidente da comissão de participação popular o deputado que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo cento e três item inciso terceiro a linha A do regimento interno que seja encaminhado a secretaria de estado de governo segove em belo horizonte pedir de providências para a criação de um comitê gestor composto pelo departamento de estrada e rodagem pela secretaria de estado de infraestrutura e mobilidade pela secretaria de estado de planejamento e gestão pelo ministério público de minas gerais e pela comissão de participação popular para acompanhar as obras da ponte do rio São Francisco entre São Francisco e Pintópolis e as obras do assaltamento da rodovia MG402 entre Urucuia e Pintópolis e para acompanhar o encerramento dos contratos das referidas obras que foram interrompidos solicita ainda que as câmaras municipais de vereadores e as prefeituras municipais dos municípios de São Francisco Urucuia e Pintópolis sejam convidadas para a participação do referido comitê gestor juntamente com um representante da sociedade civil de cada cidade sala de comissões 16 de outubro de 2023 deputado Ricardo Campos deputado Leleco Pimentel que subscreve esse requerimento e o requerimento é em comissão o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 inciso 6 do regimento interno que seja realizada visita às obras de pavimentação da rodovia da LMG MG 402 no trecho entre Pintópolis Urucuia e da ponte sobre o Rio São Francisco no município de São Francisco para acompanhamento das ações referentes ao andamento das obras que serão relicitadas e também das obras em cursos para tratativa de encontros de encontros com os trabalhadores sala de comissões 16 de outubro de 2023 então os requerimentos foram lidos aqui e serão aprovados na próxima reunião da comissão para que sejam efetivadas juridicamente e possam ter seus desfechos favoráveis então gente cumprindo a finalidade dessa audiência cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público que presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a levatura da ata e encerro os trabalhos agradecendo a todos vocês que vieram de São Francisco a todos os vereadores e vereadoras a todo o público presente a avança pela luta combativa em favor dessas obras na região a CEPLAG ao Ministério Público e ao doutor Rodrigo por prestar bastante esclarecimentos e compromissos aqui de afirmar que essas obras sairão do papel uma vez que recurso há disponível e boa vontade também há de sua parte e dessa casa em fazer cumprir o direito do povo em certa reunião o dia e a hora do evento muito obrigado a todos vocês o dia e o dia e o dia Obrigado.